A sua torcida presente aqui no Morumbi. Roberto Tomé, boa noite. As últimas informações e a escalação oficial do São Paulo. Boa noite, Galvão Bueno. Boa noite, amigos da Rede Globo. São Paulo completo em campo, escalado com Zete no gol número 1. 10, Cafu. 3, Valber. 4, Ronaldo. 21, André. 5, Dinho. 24, Doriva. 6, 2, Leonardo. 8, Toninho Cerezo. O ataque com 7, Miller. 9, Palinha. O técnico é Tele Santana. Aí a primeira participação do repórter Roberto Tomé. Do outro lado, acompanhando as coisas do rubro negro carioca, do time da Gávea, do time do Júnior. Tino Marcos. Boa noite, Tino. O que você diz do Flamengo? Qual é a escalação do rubro negro? Boa noite, Galvão. Amigos da Globo, o Flamengo só não terá entre os titulares esta noite. O zagueiro Júnior Baiano, que foi expulso na última partida, está suspenso. O Flamengo joga esta noite com Gilmar, número 1, 2, Charles, 18, Gelson, 4, Rogério, 25, Marcos Adriano. Cinco, Fabinho. Oito, Marquinhos. Nove, Casa Grande. Dez, Nélio. Sete, Renato. Quinze, Marcelinho. O técnico é o Júnior. O trio de abdragem tem grande responsabilidade. Daqui a pouco, Arnaldo Cesar Coelho vai falar dele. Aí está, no centro do campo, fazendo o sorteio, o ato da FIFA, Renato Marcília, do Rio Grande do Sul. Ele será auxiliado pelos paulistas Daniel Fernandes e Edmauro Garcia. Lá estão o Ronaldão, capitão do São Paulo, e o Rogério, capitão do Flamengo. Renato Marcília por ali. O representante da Comebol, da Confederação Sul-Americana, o Paraguaio. Ali está checando tudo no início do jogo. O goleiro Zete de um lado, o Gilmar de outro, grandes nomes da seleção brasileira. Está o capacete, o Léo Júnior. Grande fera do futebol brasileiro. Galvão. Agora, técnico, a responsabilidade de dirigir o Flamengo. Do outro lado, você vai ver o Tele Santana, mestre Tele Santana, de tanta história, de tanta competência e de tantos títulos no futebol brasileiro. Aí você vê o Gilmar e agora quero falar com o Roberto Tomé. É que eu voltei aqui ao meu lado o Leonardo do São Paulo, jogador importante no esquema tático do técnico Tele Santana. A ordem, Leonardo, é para partir para cima do Flamengo, tentar decidir, quem sabe, ainda no primeiro tempo, esse jogo. Não, jogo de muita tensão, afinal, acho que ninguém decide quando quer, né? Acho que a gente vai sair para jogar como joga sempre. O São Paulo é o time ofensivo, joga para frente, vai jogar sim. Se sair no primeiro tempo, melhor, né? Mas eu acho que temos 90 minutos para decidir. Vai ser pior para o Flamengo aqui no Morumbi do que foi para o São Paulo, no Maracanã? Final é difícil. Acho que qualquer lugar que você jogue uma final é difícil. Quanto mais quando se trata de São Paulo, de Flamengo, time estão acostumados a chegar nesse momento. Então, acho que não tem favorito. Aí, agora você vê mestre Tele, mascando o seu chiclete sempre. Ao lado ali do Moraci, você vê o banco de reservas do São Paulo. Rogério 12, Gilmar 13, Jura 2, Juninho 15, Guilherme número 18. Valdeir nem no banco não está, cumpre o seu calvário no time do São Paulo. Time do Tele, ninguém joga com o nome não, só joga com a bola. Aí você vê Flamengo, vê São Paulo, vamos confirmar o banco de reservas do clube de regatas do Flamengo. Do outro lado, o time do Júnior, que vai ter à sua disposição estes jogadores. Adriano 12, índio número 13, Eder Lopes 16, centroavante Magno 22, o meio campista em ponta esquerda, Edu Lima, número 11. Tudo em cima para um grande espetáculo, Arnaldo César Coelho. Me diga aí, o Renato Marcília tem impulso para um jogo desse? Boa noite, Galvão, Raul e amigo ligado na Rede Globo. É claro que um bom árbitro é fundamental para um bom espetáculo. Por isso foi escolhido o Renato Marcília, que no momento é o melhor árbitro brasileiro, na minha opinião. E na opinião da FIFA. Tanto é que ele é o único árbitro brasileiro que vai apitar a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos. É um bom árbitro que está apitando hoje sob pressão, porque o Flamengo não queria que ele apitasse, mas ele tem capacidade de levar esse espetáculo até o final. E a gente espera que na Copa do Mundo dos Estados Unidos ele tenha o mesmo sucesso que os árbitros brasileiros tiveram nas três últimas. Com o Arnaldo César Coelho em 82, que apitou a final. Com o Romualdo Arpifili em 86, que apitou a final. E com o José Roberto Wright em 90, que foi considerado o melhor árbitro. Dizem que não apitou a final, porque eles não queriam dar uma terceira final ao árbitro brasileiro. Vamos esperar que o Marcília possa ir bem hoje e também na Copa em 94. O Raul Guilherme Plasman, com toda a sua experiência. Quando o Flamengo se credenciou para esta final, há 12 anos atrás, porque foi quando ele ganhou a Libertadores de 81. O Raul era o goleiro naquela época. De lá para cá as coisas mudaram. O time do Tóquio era o Flamengo, hoje é o São Paulo. Como é que você vê isso, Raul? Você também acredita que o São Paulo tem três quartos de título na mão? Que o São Paulo é tão mais time assim e que o Flamengo tem que viver na garra? Boa noite, Raul. Muito boa noite, Galvão. Um abraço, amigo da Globo. É claro que sim. Hoje o São Paulo está melhor preparado. O jogo é mais para o São Paulo. Mas do outro lado tem um time acostumado a decisões. É claro que no papel o São Paulo está muito melhor. E a tendência é que ele ganhe o jogo. Mas o Flamengo está lá, o Flamengo tem um bom time, vive problemas. Mas eu tenho a impressão de um grande espetáculo. Aí, portanto, a opinião de Raul Blasma vai começar o grande jogo do Morumbi. Autoriza a Marcília. Mexe na bola o São Paulo. Vale o título da Supercopa. O título máximo do futebol sul-americano. São Paulo tentou a primeira vez, o Flamengo sai. Sai ligando com o Marquinho. Confira aí o tempo, os primeiros segundos deste primeiro tempo e a primeira falta do jogo. Turinho Serenço em cima de Marquinho. Marcelinho, o Charles partiu. Parte o lançamento para o Charles. No bate-boca dos jogadores do Flamengo esta semana, teve bronca do Charles com o Marcelinho. Charles dizendo que não está jogando porque o Marcelinho prende mais a bola. O Marcelinho diz que ele participa de 90% dos gols fazendo ou dando passe, então ele não tem que passar a bola para ninguém. Coisa está complicada no Flamengo. Aí o São Paulo, que vive a harmonia de um time que está sempre de bem com a vitória. Primeira tentativa do São Paulo, o Flamengo fecha pelo meio na marcação. O Rogério foi lá, o hábito deu a falta. Aí você tem o replay do lance. Como o Marcos Adriano chegava ali, número 25, cometendo a falta. Ele já jurou alguém ali. São Paulo tem a primeira cobrança. Quem bate bem dali é Dinho, Leonardo também. Gilmar preocupado, ele que está em grande fase. Você vê o Miller se mexendo, o Cazão ajudando a defesa. Valber por ali também. São Paulo pode ter uma jogada ensaiada, barreira de apenas três. Ali o Miller, Dinho, próxima bola. Leonardo, três jogadores. A bola tocada mais para o meio. A enfiada de bola no lance ensaiado. Apenas a proteção para o tiro de meta para o Gilmar. Campeonato Brasileiro que segue. Nessa sexta-feira tem Flamengo e Santos no Maracanã. Domingo, grande jogo Flamengo e Corinthians. Fala aí, Corinthians, hein? Corinthians, o último invicto vai caindo, hein? O Vitória vai ganhando 2x0 do Corinthians em Salvador, finalzinho de jogo. E o Flamengo perdeu lá. Isso repõe o Flamengo diretamente na briga. Santos que perdeu o primeiro jogo e deixa o Vitória numa posição excepcional. Aí Marcelinho, olha o Flamengo. Leonardo sai tocando. Palinha, vem buscar. Como ele gosta, enfiou para o Miller. Aí para cima da marcação de Charles. Perigoso, abre espaço. Tocou para o meio, Leonardo, fechou Charles. Flamengo sai jogando o Fabinho. Aí o Nélio vem buscar. Não está muito na dele aqui pelo meio, não. O negócio dele é mais lá na esquerda, não houve nada. Capitão Rogério tira. André. Chegou. São Paulo pediu cama de gato do Marcelinho. O juiz não deu. Renato não domina. Você viu o Doriva tocando. O Dinho lançando. E o São Paulo se mandando. Lá vai Cafu. Tentou o lance com o Cerezo, partiu o cruzamento. Gilmar faz a defesa. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Lá vem São Paulo. O time do Tricolor tenta o lance lá pela direita. A torcida gosta. Cafu está em grande fase. É liso no drible. Ficou pedindo a falta. O Marcília não deu. A torcida reclama. Aí você tem a repetição do lance. Foi na bola, Arnaldo? Foi na bola e o Cafu tocou para ali no fundo. Tiro de meta bem marcado pelo Renato Marcília. Isso precisa ficar claro, né, Arnaldo? Porque quando o jogador estica a perna e toca a primeira bola, vale o choque com a perna do adversário depois. É isso? Claro. Vale a intenção. E a intenção foi na bola, foi tirar a bola, tirou a bola. O resto é passado. Falou Arnaldo César Coelho. Aí o São Paulo sai tocando. Quem recebe é André. Pelo meio busca jogo. Valber. Sai sempre para o ataque. Palinha. Tenta enfiada para a Miller. A bola corre muito. O Marcelinho aperta. Ela não chega a sair. O Flamengo se dá bem. Marquinho. Pelo meio tocou para o Nélio. Fez a proteção. Não houve nada não. Está certo o Marcílio. O Nélio reclama de reclamão. Aí Cafu. Tem o lance. Bateu direto para o gol. Direto para fora. Era o que se esperava, né, Raul? O São Paulo para cima no início. Exatamente. Mas eu esperava um pouquinho mais de marcação no meio campo do Flamengo. O Fabinho, Marquinhos e Nélio estão deixando muito à vontade o time do São Paulo. E deixou trabalhar. É meio caminho andado para perder o jogo, hein? Aí você vê o Cerenzo. Raul, presta atenção numa coisa que eu tenho me chamado a atenção nos jogos do Flamengo. O Fabinho, que é sempre considerado um jogador de marcação. Na minha ótica, ele está sempre atrasado no lance. Ele está sempre por trás do marcador. Repare daqui para frente. Por isso que ele acaba cometendo muitas faltas. Aí o Zé, tem que sair com o pé. Mete bola para frente. Palinha ajeita. O Corinthians não quer perder essa invencibilidade, não. Ele fez um gol lá na Bahia. Está 2 a 1 por vitória. Houve o toque do jogador do Flamengo, marcado pelo Marcília. Já passamos dos 5 minutos desse primeiro tempo. Lá vem São Paulo. Marquinhos é quem tira. Flamengo tenta se ligar no contra-ataque. É como o Júnior quer jogar. Bom toque para Renato. Vai passar o Charles. Casa Grande lá pelo meio. Ele faz bem o toque para Charles. Casão está pedindo cruzamento. O lance é bom. Doriva mete a cabeça nela e cede o escanteio. É escanteio que favorece a Flamengo na direita do seu ataque. Sem muita pressa o Flamengo vem para a cobrança. E o escanteio é sempre uma jogada forte do Flamengo. Porque ele tem Casa Grande e Rogério. Renato também por ali. São bons cabeceadores, jogadores altos. Aí o São Paulo sai tocando no seu campo de defesa. Sai tocando o São Paulo. Tivemos um problema aqui no áudio. Agora já tudo ok, tudo regularizado. Aí o São Paulo tocando. Flamengo briga pela bola no meio. Albert. Esse é o menino Doriva. Albert de novo. Flamengo rouba, roubou na boa. Renato. Dentro do toque com o Marquinho. Toque errado. O São Paulo rouba. O Flamengo comete a falta na entrada de Marquinho. Por trás e em cima do Doriva. Aí você tem o replay do lance. Olha só como ele pisou no tornozelo do Doriva. Lá vai São Paulo. Miller bota na frente. Entrou, penetrou, trombou. Renato ficou com ela. Ele fica reclamando o pênalti da entrada do jogador do Flamengo. Não houve nada. Olha só o replay. Botou na frente. Saiu da falta. Houve ali uma trombada com o Fabinho. Lance normal ou pênalti, Arnaldo? Lance normal. O Fabinho chegou na frente. O Miller atrasou. Adiantou a bola. O Fabinho se meteu corretamente. Lance legal. E aqui no banco de reservas, as primeiras orientações do técnico Júnior são para o Flamengo melhorar o poder de marcação. Pede para Marquinho jogar mais atrás e para Marcelinho ajudar na marcação. Era o que o Raul dizia. Olha o Marcelinho no cruzamento. Sempre buscando essa jogada aérea com o Casa Grande. Pintou um corte. Cafu já tem o domínio. Sai tocando pelo meio. Já passamos dos oito minutos e trinta. Neste primeiro tempo, zero a zero. Lá vem Flamengo. Marcos Adriano, bonito lanço. E tocou para trás. Antes de Nélio pintou um corte. Ronaldão mete o pé nela. Cede o escanteio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Aí você vê o retorno do Marcos Adriano que descolou essa boa jogada em linha de fluxo. Chegou bem o time do Flamengo. Bem novo o escanteio. O Casa Grande sempre ali junto no primeiro pau. Marcelinho vai para a cobrança com ele ali. Olha o toque no gol. Gol! É, é do Flamengo! Renato número sete. Aos nove minutos do primeiro tempo. Eu dizia que escanteio é sempre uma jogada forte. O primeiro toque. O Renato fechou. Não deu para o sete. A câmera invertida por outro ângulo para você. Olha o Nélio. Meteu a cabeça para trás. Renato fechou no segundo lance. É uma jogada bem ensaiada no Flamengo. Esta cobrança em dois tempos. No primeiro pau. Nélio para trás. Zete passa em branco. Renato mergulha. Deixa lá dentro e sai para o abraço. Flamengo na frente. Olha ali o Júnior. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo que vai correr atrás do prejuízo. Foi o quarto gol de Renato. O artilheiro do Flamengo na Supercopa. Vamos passando agora dos dez minutos. Confira o tempo. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Gol de Renato. Mudou um pouco o jogo. O São Paulo tem que sair mais. E o Flamengo agora mais do que nunca quer se fechar e jogar de contra-ataque. É perfeito. Ele corrigindo a marcação de meio campo. Ele pode conseguir uma grande vitória aqui hoje. Desde que marque mais no meio campo. Mas o São Paulo é o São Paulo e tem muito jogo pela frente. Temos oitenta minutos de jogo pela frente. O que acontece é que o Flamengo, por isso que é moral, né? Aí Cereza. Com a sua experiência mete para frente. Sobe Charles, faz o corte. Marcelinho. Aí o Feital, ele não deve. Está impedido, Miller? Tenho minhas dúvidas, hein? Acho que o Marcos Adriano, pelo outro lado, dava condições ao Miller Arnaldo. A condição é clara. Veja na repetição aí que ele bate de bicicleta. Lá no alto do seu vídeo, o Marcos Adriano dava condição. Errou o bandeirinha que trabalha do lado de lá, o Edmauro. Mas errou grosseiramente, hein? Prejudicou, um lance perigosíssimo do São Paulo. Aí o André se estranhando com o Marcelinho. Cobrança do Gelson Baresi. Renato vai brigar por ela. Marquinhos. Vai no lance individual. Trombou firme com ele no pé de ferro, o André. Leonardo, ex-Flamengo. Fabinho briga por ela. Chega com vontade. Nélio ajeita no peito. Perdeu. Cerezo toca. Termina o jogo na Fonte Nova em Salvador. Cai o último invicto do Brasileiro. Dois para o Vitória, um para o Corinthians. Gilmar. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. E o Marcírio acaba marcando a falta ali em cima do Marcelinho. O Penitente. Filme inédito com Raul Júlia. Hoje no Festival Primavera, depois das emoções aqui de Flamengo e São Paulo, 1x0 Flamengo. Ronaldão tirou. E o lateral outra vez é do Flamengo. Aí o Flamengo transa a jogada no meio campo. Capitão Rogério meteu pra frente. Casão brigou por ela. A sobra do Cafu. O Valber recebe. Vai ter que sair mais. São Paulo perto por 1x0. Ele sai puxando o tricolor. Descola o lançamento. Não deu pra ninguém. Apenas Gilmar ali atrás pra fazer o domínio. Toca bem o Flamengo no meio. Marquinho. Olha a enfiada de bola pro Marcelinho. Saiu muito fechada. Veio direto pro Zete. Rapidamente tem pressa. O São Paulo perde. Ele meteu na frente. Charles escora de cabeça. Ela passou na frente de Casagrande. Ficou pro domínio de Cafu. Sexta-feira tem. Flamengo e Santos. E domingo Flamengo e Corinthians. Tudo no Maracanã. Grandes jogos no Campeonato Brasileiro. Olha o Leonardo chegando na dele na esquerda. Veio bem voando o Charles no lance. Que é característico seu de marcação. Aí o Renato. Ronaldão deu duro em cima dele. Renato reclama. Não ouve nada. São Paulo mexe de lado. Alberto descola o lançamento. Toninho Cerenza quem chega. Faz bem a proteção com o corpo. Marcina diz que houve a falta. Veja a repetição. Na repetição eu não achei a falta. Não achei falta e não foi falta. O Cerenza cercou a bola. E o Rogério passou lotado. Aptou errado o Marcina. Aí você tem a câmera invertida. Mostrando o jogo pelo outro lado. Sai de um lado e vem pro outro. Mostrando todos os detalhes pra você. Rogério faz a cobrança pra Marcelinho. Pequenininho não acha nada. Tenta na velocidade em cima de André. Vem o outro grandão. Ronaldão. Chegou atingindo. Bola, perna, jogador do Flamengo. Foi tudo pra cima. Olha a repetição. Foi só na bola. O Marcelinho esperta que pulou antes. O Dinho vai tomar conta ali da trave direita. O Flamengo vem pra cobrança. Aqui na esquerda, Marcelinho. Aqui não tem aquela jogada de primeiro pau, não. Casagrande, Renato, Rogério e Nélio na área. Olha a cobrança. Zete saiu socando no que sabe de brincadeira. Marquinhos devolve de cabeça. Casão briga por ela. Duas vezes. Rasgou mais atrás o Dinho. Aí o domínio do Flamengo. Marcos Adriano sai com ela. Sai com vontade. Tenta fazer a finta descolar o lance lá na esquerda. Aí Renato. Bem no lance. Casagrande. Passo em branco. Tentando fechar ali pelo meio. Foi Ronaldo junto com ele. Olha só a jogada de Renato. A câmera invertida como o Casão fechou. Mergulhou. Não achou. E o Ronaldo preocupado ali na marcação. Vai se dando bem o Flamengo no contra-golpe, Raul. Vai muito bem. Principalmente do lado esquerdo. Em cima da subida do Cafu. O Flamengo usa muito bem aquele espaço de campo. Nas bolas cruzadas. Cruzadas a presença sempre do Renato. Que é um perigo. Já fez um gol. E o Flamengo está muito bem na partida. E o São Paulo sentiu o gol. É isso que eu ia lhe perguntar. É estranho, né? Um time com a precisão do São Paulo. Com a experiência do São Paulo. Mas o São Paulo é São Paulo. Gilmar faz o corte na entrada da área. Insiste o São Paulo. Posição legal. Tentativa de linha de fundo. Fica no chão o jogador do São Paulo. Reclama a torcida. O Renato Marcina diz que é só tiro de meta. Foi só ver. Veja na repetição que não houve nada. Foi uma jogada normal. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Bem marcado pelo Marcina que estava em cima. Você vê por outro lado como o Fabinho chegou ali. O Miller se joga. O Marques Adriano faz a cobertura. Gilmar faz a cobrança. Renato toca de cabeça. Sabe tudo, Valber. Sabe tudo, Valber. Toca de lado. Dinho. Escola o lance lá pela direita. Cerezo caindo muito na direita. Insistiu o Dinho. Lá vem São Paulo de novo. Aí o Cerezo. Pediu e recebeu o apoio do Doriva. A enfiada de bola para a área do Flamengo. O corte de cabeça é mal feito. A bola passa. Cafu vai atrás e apenas lateral. São Paulo lá na direita do seu ataque. Fica sentindo o jogador do Flamengo caído no chão. Ali pediu uma cotovelada. O Marcina vai por lá. O jogador do Flamengo fica no chão. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Júnior, 17 minutos. O São Paulo começa a pressionar. De que maneira o Flamengo deve jogar para manter essa vantagem? O time está bem posicionado dentro de campo. Saindo com a rapidez. Executando mais ou menos aquilo que a gente tinha planejado. Chega a ser surpreendente, Júnior, para você? Eu acho que a partida é feita dessa forma. A decisão a gente tem que ver que as coisas não são. E não acontecem como nas partidas normais. Flamengo fica com 10. Está aí o Júnior que falava contínuo. Flamengo fica com 10. Saiu alguém ali que sentiu que não vê nada no pescoço. O Rogério. Tomou uma pancada no pescoço. Ele é o capitão do time. Essa hora não está com firula ali, não. É escanteio que favorece ao São Paulo. Começa a pressão do tricolor paulista. Voltou o Rogério. Vai voltando o Rogério. Torcida do São Paulo sente que pode ser o momento e incentiva o time. Leonardo. Vai para a cobrança. Meteu a cabeça Marquinho. Outro escanteio que favorece ao São Paulo. Aí Leonardo capricha na cobrança de novo. Gilmar saiu em branco. A bola foi por sobre o gol. Teve um grande momento o São Paulo. Ronaldão que subiu para meter a cabeça nela. O Gilmar não teve como chegar. O São Paulo chegou perto. Olha o replay para você curtir de novo. Pelo outro lado. Você viu ali como o André também subiu. Aí o Ronaldo marcando o Renato e o Gilmar vai para a cobrança. Vamos nos aproximando dos 20 minutos desse primeiro tempo. Charles. Casagrande. Ronaldo devolve. Toninho Cerezo toca. Dinho tentava o complemento. Ela vai chegar no Cafu. Ele vem buscando o jogo mais pelo meio e faz a inversão. De um lateral para o outro. De Cafu para o André. Toque pelo meio. A tabela esperta. O Miller está fim de jogo. Cerezo briga por ela. O Marcina já está paralisando. E marcando a falta no lance anterior em cima do Miller. Fora do lance de bola. Você estava acompanhando o lance de bola. Foi à esquerda. Fora da bola. Aí. O Rogério pegou o Miller. Aí o Miller esperando a cobrança. O São Paulo se ajeita. O lance leva a perigo contra o Flamengo. Gilmar preocupado. Faz a armação da barreira que por enquanto tem quatro. Vamos passando agora dos 20 minutos deste primeiro tempo. 1 a 0 Flamengo. Gol de Renato. Aí quatro na barreira. Palinha. Junto da bola. Dinho. Leonardo. Ajeitou para o Dinho. Chegou batendo. Fechou a marcação do Nelly em cima dele. Marquinho. Não tem ninguém. Tem que segurar. Passamos dos 20. 1 a 0 Flamengo. Contra-ataque. Começa com o Renato. Como ele gosta. Lá pela esquerda. Vai para cima da marcação de Valber. Tenta a linha de fundo. Puxou para a direita. Sambou daqui para lá. Melhor para a Valder. Liso saiu inteiro. O juiz atrapalhou. Nelly aproveita. Marquinho briga. Chegou Leonardo. Está valendo tudo não. Paralizou o Marcília. Ele deu a falta ali em cima do Doriva. Aí nesse lance. O Tele aqui reclamou. Porque o São Paulo é que estava com a posse de bola. E foi prejudicado pela marcação dessa falta. É que o juiz deve ter ficado nervoso. Que ele atrapalhou o lance ali. A bola pererecou nele. André. Obstrução de novo. Sem bola do Marcelinho em cima do André. O jogo está ficando difícil para o Marcília. E vai chegar o momento que ele vai ter que mostrar o cartão amarelo. Porque tem alguns jogadores abusando do jogo violento já. É uma grande decisão. É uma grande final entre dois gigantes do futebol brasileiro. São Paulo e Flamengo no Morubim. 1 a 0 Flamengo. Marquinho briga por ela. Rogério tirou de qualquer maneira. A sobra aqui atrás é de Ronaldão. Leonardo veio buscar. Voltou com o Ronaldo. O capitão do São Paulo. O Renato fica só sinalizando por ali. Não marca. Enfiada de bola na frente. Cerezo toca de cabeça. Apenas Rogério Palinha não chegou. Mas a grande ainda não tocou nela ali no meio. Aí vem São Paulo de novo. Bota pressão. O tricolor paulista. O bicampeão da Libertadores da América. O campeão da Recopa. Que tenta a tripla se coroa sul-americana. Doriva. E o Renato deu duas nele. Vai tomar cartão. Tem que tomar cartão. Olha só. Duas num lance só. Correta a aplicação do cartão amarelo para um partido macilha. Você viu no replay que foi clara a falta e a falta foi dura. Aí o Flamengo tenta sair e falta. O Valber estava adiantado e ia perdendo a parada. Então paralisou o lance lá na intermediária do Flamengo ainda. Marcelinho pede a bola ali nas costas dele para a parada em cima do André. O Flamengo vai todo para frente. Não tem pressa. Gelson bateu. Casagrande. Na primeira que pegou, pegou bonito para Nélio. Aí o Fabinho. Pede e recebe o apoio de Charles. Marcelinho. Tentativa de tabela com Charles. Marquinho vai nela. Tentou a finta, Doriva chegou. Aí o lateral que favorece ao Flamengo na direita do seu ataque. São as emoções da grande decisão da Supercopa. O futebol brasileiro mantendo a hegemonia na América do Sul nos campeonatos de clubes. Campeão da Libertadores, da Recopa, da Comebol. E agora será campeão da Supercopa. Renato virou bonito. Deixaram ele fazer petequinha na área. Virou de perna esquerda. Zete pegou firme. Quando eu digo que vai ser campeão da Supercopa, porque os dois times brasileiros estão aí na disputa dessa final. Um ano importante, né? Ganhando todos os títulos. Libertadores e Recopa com São Paulo. Comebol com Botafogo. O Cruzeiro é o atual bicampeão da Supercopa. O Atlético Mineiro tinha conquistado a Comebol em 92. Como São Paulo tinha sido campeão da Libertadores. Há três anos que só dá Brasil nos campeonatos da América do Sul. Só falta ganhar a Copa América, né? Essa Argentina é bicampeã. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. A tabela de Casagrande, a bola enfiada. Partiu o Marcelinho, o lance é bom. Era o Nélio lá pela esquerda. Pegou muito fraco na bola de perda esquerda. Saiu longe do gol do Zete. Olha o Tele aí, ó. Tele não tá gostando, não. Tele tá em pé junto ali à lateral do campo. Não tá gostando nada. O Júnior em pé, mas dentro do fosso ali do banco de reservas. É, o Tele agora está pedindo um apoio mais consistente por parte de Cafu lá pelo lado direito. Vamos chegando aos 25. Mas o Raul já chamou atenção que o Flamengo tava escapando bem naquele espaço quando o Cafu sobe. É que o jogador às vezes é sábio, Raul. O Cafu se segurou um pouquinho também. Exatamente, a presença deixa o Cafu meio preocupado. Então ele não tá subindo muito. Agora o São Paulo tem um defeito aqui na frente. O Palinha está muito longe do Miller. Aliás, o Tele pediu durante o treinamento que o Palinha encostasse um pouquinho mais no Miller pra dar a jogada. Porque esses dois jogadores são fundamentais para o São Paulo. Se jogarem bem, fica mais fácil pra ele. Aí o Marcelinho pedindo. O Flamengo vai pra cobrança. Nós vamos a 25 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. O Flamengo. Gol de Renato aos 9. Casagrande mete a cabeça nela. Ronaldão tira. A sobra do Flamengo, Fabinho. Ele pede e recebe o apoio pela esquerda. Marcos Adriano. Ali o Nélio. Puxa outra vez atrás, Fabinho. Tabela curta. O Flamengo, o Marquinhos. O São Paulo aperta na marcação. Gelson. E o Atro marca a falta na entrada em cima do Nélio. O Palinha vem reclamando que com a saída do Raul, do Raí, ele jogava pela esquerda. Agora ele tá jogando pela direita. Ele diz que jogava pela esquerda de frente pro gol. Agora ele tá jogando pela direita de costas pro gol. Aí é que ele tá estranhando. Olha o Renato. Sempre perigoso por ali. Dinho ajeita. Cafu recebe. O lançamento pra Miller, agora ele está impedido. O Penitente. Filme inédito com Raul Júlia. Hoje no Festival Primavera. Depois das emoções da grande decisão São Paulo e Flamengo. Você sabe o primeiro jogo no Maracanã. 2x2. Aqui quem ganhar leva. Empate por qualquer resultado, decisão por pênaltis. Muito longa pro Renato. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. São Paulo sai jogando no meio. André. Aí o menino Doriva. Faz ótima abertura. Cafu lá é que reside o perigo do time do São Paulo. Por lá ele sobe sempre bem. Tentou a tabela pelo meio. Renato. Ronaldo sai em cima dele. Nélio partiu com vontade. Renato, tanto lançamento. Ronaldo estica a perna e tira. Cerezo. Sabe tudo. Faz o toque. Deixa redondinha no Cafu. Miller tenta jogar sem bola. Palinha meteu pro Miller. Botou na frente. E qualquer maneira fechou o Marcos Adriano fazendo o corte e cedendo o escanteio. Esse é o São Paulo, olha aí. Ligeiro, criativo, incisivo. Três toques foi na cara do gol. Mais de 70 mil torcedores do São Paulo batam pressão. Vem bola na área do Flamengo. Subiu bem. O Rogério fez o corte. Ninguém aparece. Olha a demora. Começa pelo meio o time do São Paulo. Miller tenta descolar o lançamento. Toque de cabeça. A bola saiu longe do gol do Gilmar. Aí é só. Tiro de meta. O Júnior chega muito próximo ali à lateral de campo. O Arthur Reserva reclama. Ele diz que o Marquinho está supindo demais, deixando o buraco e dando perigo mais à defesa. Agora gesticula com o jogador. Os dois treinadores, o Tele do um lado, o Júnior do outro. E os dois dentro da regra, né, Arnaldo? Exato. E o Arthur Reserva, o Oscar Godói, foi lá falar não sei o quê. Porque tanto o Júnior quanto o Tele estão certos. Eles têm que estar a um metro da linha lateral do campo. Com uma atitude bastante desportiva. Uma atitude tranquila como eles estão. Olha a entrada do Dinho. Faltosa por trás em cima do Nélio. O Flamengo tem a chance da cobrança e daí leva a perigo, porque o Rogério pega muito forte na bola. O Zete conhece bem o Rogério, né? Eu disse que o Zete tem um fantasma todo dele. Nos últimos quatro jogos contra o Flamengo, ele engoliu um frango em cada um. E um deles num chute do Rogério de longe, de falta. Está preocupado na armação da barreira, o Zete. Pede mais um. O Doriva estava junto a bola ali para catimbar. Aí partiu o Rogério para a cobrança. É de longe, mas ele pega forte na perna esquerda. É sempre uma esperança para o Flamengo. Partiu o Rogério, bateu forte, longe do gol. Pegou com força, sem direção. Só tiro de meta para o goleirão Zete. Veja aí por trás. Como ela passou muito longe do gol de Zete. Vamos nos aproximando já dos 30 minutos. Neste primeiro tempo, 1 a 0 o Flamengo. Gol de Renato aos 9. O jogo é bom, não poderia ser diferente. Marcelinho faz bom toque. Renato, melhor ainda da evolução. Correu Marcelinho. Apenas para evitar a saída pela linha de lado, domina do São Paulo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Aí o São Paulo sai tocando. Nós vamos passando dos 30 minutos. Bota a pressão o time do São Paulo. Toninho Sereza e o seu jeito característico de correr com a bola. Olha a tabela. Olha o São Paulo, olha a chance, olha o gol. Sai a direita do gol de Gilmar. Para você curtir como teve tudo, tudo, tudo o Miller. Ele estava com a cabeça muito baixa e enfiada olhando para a bola. E também não caiu naquela que é a boa, na direita, né? Mas veja como ele limpou o lance. Aí a câmera pelo outro lado do campo agora, pelo lado normal. Se ele quisesse ainda podia rolar o palinho e ia na cara do gol, hein? Ia trocar a figurinha com o Gilmar ali. Renato. Ergueu demais o pé. O jogador do São Paulo levou vantagem. Renato, tanto cruzamento fica com o escanteio. E o Renato é engraçado, ele fica cobrando do juiz. Mas ele não queria nada, né? Porque ele levou vantagem e o juiz deu, Arnaldo. Claro, depois que ele levou vantagem, depois que se entrou mal, aí que foi reclamar e aí? Veja aí, reclamando do juiz que foi atingido. O Renato, que foi campeão, bicampeão pelo Cruzeiro da Supercopa no ano passado, é o artilheiro atual do Flamengo. O artilheiro da Supercopa do ano passado pode ser de novo campeão dessa competição. Você vê como o replay mostrou, né? Houve a jogada perigosa, até talvez tenha havido choque. Ele faz o que sente. É que quando ele vê que está sozinho, que leva vantagem, ele esquece e vai com a bola. Depois volta na reclamação. O Flamengo tem escanteio lá do esquerdo do ataque, lá do direito do ataque. E eu volto a dizer, escanteio é sempre uma jogada forte no time do Flamengo. Nélio, Renato, Gelson, Rogério, Casagrande na área. Tem também Ronaldo, que mete a cabeça dela e cede outro escanteio. Flamengo sobe sempre com quatro jogadores muito perigosos de cabeça. Renato, Casagrande e Rogério e Gelson. Robert está ali preocupado. Telê ergue os braços, reclama da defesa. Marcelinho vai para a cobrança de novo. No capricho, jogou no tumulto. Olha a chance, olha o gol, bateu no jogador do São Paulo, que estava do lado da trave, o Dinho. Excludiu ali. Tive a impressão do jogador do São Paulo, na trave pelo lado de fora. Vamos ver. Na trave pelo lado de fora. A câmera invertida, eu estou dizendo que essa jogada do Flamengo é muito forte. O Renato já podia ter feito, não alcançou. O Rogério chegou, meteu a testa nela. O Zete não via nada. Ela tocou na trave e foi para fora. É claro que existe o mérito do Flamengo. Mas a defesa do São Paulo está marcando muito mal. Por isso é que o Telê abre os braços aqui em desespero, quando o Flamengo vai para a cobrança do escanteio. Olha o São Paulo. Gilmar fica pedindo sem falta. Cafu, de lá para cá, para Cerezo. Chegou batendo, bateu em cima do Rogério. É lá e cá, o Flamengo mete na trave, o São Paulo quase faz do outro lado. É uma grande decisão do futebol brasileiro, valendo um título sul-americano. Veja como o Rogério... Aí o Renato. Balber. Sai tocando o time do São Paulo. Marquinho no meio na marcação. A sobra de André. Olha o cruzamento. Marcos, Adriano, mete a cabeça e tira. Casagrande briga por ela, melhor para o Dinho. Cafu domina. Rasgou, chegou com tudo o jogador do Flamengo. Olha o Nélio. A enfiada para Renato. Ele, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldão primeiro. Insiste, Renato. Olha, há muito tempo, Raul. Eu não vejo o Renato fazer uma partida tão boa, hein? Ela está fisicamente bem melhor. Ele é um jogador que tem que ter a condição física 100%, porque o resto ele sabe tudo, né? Aí vem São Paulo. Aí vem São Paulo. Aí vem Cerezo. Meteu para Leonardo. Tem a marcação de Marquinhos ali. Trabalhou com o André. Com muita raça, Marcelinho. O Flamengo joga com muita vontade. Olha o Palinha. Já fez o corte o Flamengo. Lá vem o Nélio. Dois contra dois. Pode ser agora. Aí o Nélio. Faz a finta. Botou na frente. Doriva vem atrás dele. Ainda o Nélio. Saiu para o lado errado. Deixou de graça com o Doriva. É o velho drama do time do Flamengo. Quando um parte, o resto não acompanha. Ele foi sozinho. O lançamento é mal feito. É apenas lateral. Passamos dos 35. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Gol de Renato. O penitente filme inédito com Raul Júlia. Hoje no Festival Primavera. Depois das emoções de São Paulo e Flamengo. Aí o São Paulo se ajeita no seu campo de defesa. Há dez minutos mais neste primeiro tempo. Aí o São Paulo cercando a área do Flamengo. Gilmar tranquilo na defesa. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Galvão, e a torcida do São Paulo que viu aí o Palinha já errar vários passes, já gritou o nome de Juninho. Que deve pintar no segundo tempo, né? Ele sempre entra no segundo tempo. Grande jogador. Marcília. Vai lá para marcar. Marcou a falta que favorece o Flamengo. Você confere. Que realmente existiu por trás do André em cima do Marcelinho. Está certo, seu Arnaldo? Está certo. O André catucou por trás. Derrubou o Marcelinho. Falta bem marcada. E a orientação é exatamente essa do Júnior. Para os jogadores segurarem a bola, chamarem a falta e assim retardarem o jogo. O Flamengo deixa a cobrança para o Rogério. Ele parte na perna esquerda. Descola o lançamento para a Casão. Brigou por ela. Marcelinho vem. Casagrande briga. Tirou o Valber. Marquinho. Toque muito forte. O Zete tem toda a pressa do mundo. O São Paulo perde por 1 a 0. Aí o Marquinho. Ele que foi muito falado essa semana, né? Discussões aí de que o Parreira vai ter que começar a procurar alguém para o lugar do Raí. Não falou-se muito no Marquinho. Ele que está em grande fase nesse meio campo do Flamengo. Aí o André. Que é bom no apoio, mas pouco subiu hoje. Marcelinho esqueceu da bola, foi no corpo do jogador do São Paulo. Olha só. A chamada falta desnecessária e grosseira. Falta clara, bem marcada. O juiz estava em cima do lance e puniu corretamente a falta. Vai ferver na área do Flamengo de novo. 37 minutos e 25. Os 11 jogadores do Flamengo, todos dentro da área. Olha o título. Casagrande na marcação de Ronaldo. Olha a bola, bate de lá, bate de cá. Ronaldo. Outra vez Leonardo. Com muita vontade. Voou de novo por baixo. Olha o Charles para fazer o corte. Charles e suas voadoras. Olha o Flamengo como tem vontade. Como o Renato ajuda. Como o Nélio cerca. Como o São Paulo toca. Vai cercando, vai se aproximando. O Valber. Todo o São Paulo no ataque. Aí o Miller, todo o Flamengo se segura. Se segura e se segura na boa. Pode ligar o contra-ataque Nélio. Faz o toque de lado. Recebe o Charles e inverte, inverte bem. Ficou esperando demais pelo lance. O Renato pintou o corte. Aí o Palinha. Cafu. Casagrande cortou. Marcelinho faz firula onde não deve. Se atrapalha, briga por ela. É lateral São Paulo. E o Marcelinho levou a bronca do Júnior. E disse ali, tá certo. Desculpa, fiz besteira. Vamos chegando aos 39. Primeiro tempo. Grande jogo no Morumbi. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Lá vem Cafu de novo. Nélio fica na marcação à distância. Ele trabalha e busca jogo com o Leonardo. Marquinho é quem fica na marcação. André recebe. Marcelinho tá ali ajudando o Flamengo inteiro atrás da exceção de Renato. Olha o toque pelo meio. São Paulo centraliza. Aí facilita o corte. Ela bate de lá, bate de cá. Casagrande joga de zagueiro e tira. Flamengo quer administrar esta vantagem que tem. No primeiro tempo. Olha como o São Paulo se manda todo. Agora quem vai é Valber. Faz o toque por baixo. Velocidade. Marcos Adriano tira. Bota pra frente outra vez. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Aí o São Paulo tentando botar pressão no final deste primeiro tempo. No intervalo você tem o Nélio Batista. O gol do Flamengo. Os gols. Os melhores momentos. E os gols da vitória do Vitória em cima do Corinthians. Olha o cruzamento. Olha o São Paulo chegando. Bola tocada pra trás. Leonardo rasga Rogério de qualquer maneira. Pode até tomar o cartão ali o jogador do Flamengo. Porque nitidamente essa bola tinha saído. O Marcílio vai ali na conversa. Meteu a mão no cartão. Olha lá. Tá certo, Arnaldo? Tá certo. A bola já tinha saído. O Nélio desnecessariamente deu um bico pra fora. E toma agora corretamente o cartão amarelo. É um jogo corrido. Um jogo disputado. Mas importante. Sem violência é o que é importante. São dois times que gostam do jogo. Que gostam da bola. São dois gigantes do futebol brasileiro. Olha o Flamengo como se segura. Como sustenta essa vantagem. Renato briga por ela. Marcelinho quis fazer uma firula. Também não achou nada. Passamos dos 40 a 40 minutos mais de 30 segundos. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo o gol de Renato. Aí o Dinho. E tome bola. Charles. Toca toque errado. Vai brigar por ela. Não consegue o segundo toque. Chega Marquinho. Bota a ordem na casa. E toca pra Marcelinho. Ele tenta o lançamento pra Renato. Olha a bola que passou. Renato leva vantagem. Vai no lance em cima do Valber. Botou na frente. Aí Renato bateu. Vai passando na frente do gol. O Tele vai à loucura. Se deixar no mano a mano com o Renato. Ele gira e acha um jeito. É que saiu espirrado. O taco pegou mal na bola. Faltou giz. Mas veja como ele girou em cima do Valber. O Tele levou a mão na cabeça na hora. Um contra um não dá. E o Zete já tava perdidão no lance. São Paulo tenta dar o troco do outro lado. Gilmar tira de lá de qualquer maneira. Que jogaço. O Flamengo 0 São Paulo é falta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Aí o Renato valoriza ali na entrada do Ronaldão em cima dele. O Flamengo já tem o lance lá pela esquerda. Marcos Adriano passou. Recebeu. Casagrande tá na área. Ele voltou no Nélio. Marquinho pede pelo meio. O lance é com o Marquinho. Renato não foi. Ronaldo tira. Turinho Cerezo bota a velocidade. Leonardo. Olha como o Flamengo marca. Palinha no lance. Já puxaram a perna do Palinha. Levou vantagem o São Paulo. Cerezo tocou em Cafu. Lá vem São Paulo. Cruzamento. Rogério mete a cabeça o suficiente para tirar. Marcelinho espertíssimo. Aí vem o Flamengo e o Fabinho. Parou. Brecou. Tocou atrás Marcelinho. O lançamento é longo. Renato tá impedido. O juiz deu vantagem porque cortava tranquilo o jogador do São Paulo. Olha a enfiada pro Miller. Gilmar sai do gol pra fazer a defesa. 43. Primeiro tempo. 1 a 0 o Flamengo. O penitente. Filme inédito com Raul Júlia. Hoje no Festival Primavera. Logo depois das grandes emoções aqui. de São Paulo e o Flamengo. Nélio briga por ela. Melhor pro Valber. Flamengo aperta. Rouba na boa. Olha o Nélio São Paulo. Dá muita sopra pro azar. Zete pra fazer na defesa. Por via das dúvidas ele não quis segurar. Depois entendeu que podia. Porque a bola não tava sendo chutada ao gol. O Nélio chutou. Ela bateu na perna do jogador do São Paulo. Não houve intenção de recuo. Lá vai Cafu. Marcos Adriano. Grande partida de Marcos Adriano. Ele que é jogador do São Paulo. Está emprestado ao Flamengo até o final do ano. E tem o passe estipulado em 400 mil dólares. E teoricamente deveria ser titular no time do São Paulo. Mas parece que se desentendeu. Andou fazendo coisa que o Telê não gosta. E aí no São Paulo quem faz o que o Telê não gosta não tem jeito. Aí o Flamengo sai tocando pelo meio. Nélio deixou passar bem. Casão recebe. Aí vem Fabinho. Flamengo vem subindo inteiro. Ele prende. Para. Espera. Toca atrás Marquinho. Passamos nos 44. O Flamengo administra esta vantagem no final do primeiro tempo. Renato. Já vai no lance individual. Já vai partir para cima do André. Já tenta a linha de fundo. Puxa de um lado para o outro. Ninguém encosta para ajudar o Renato. Aí ele esperto joga a bola nas pernas do André. E fica reclamando aí. Quem é que vem aqui para jogar comigo? Nessa tem toda a razão o Renato. Daqui a pouco o intervalo. Léo Batista. Gol do Flamengo. Melhores momentos. E os gols da vitória surpreendente do Vitória. 2 a 1 em cima do Corinthians. Olha o Charles no cruzamento. Muito forte na tentativa do Casão. A bola sai do outro lado. Raul Plasman. Que jogaço nesse primeiro tempo. Excelente jogo de futebol. Bastou que o Flamengo arrumasse a marcação de meio campo. O Fabinho chegasse mais. O Marquinho também chegasse junto na marcação contra o time do São Paulo. E o Flamengo fez uma excepcional partida nesse primeiro tempo. Tocou muito bem a bola. O Renato sempre no desafogo, no contra-ataque. Jogou uma partida espetacular contra um grande time. Um time perigoso que não se acertou hoje na frente. Principalmente com Palinha e Miller. Mesmo assim teve oportunidades. Aí o Júnior preocupado. Ele quer essa vantagem de 1 a 0 no primeiro tempo de todas as formas. Manda o time subir. Ele grita de um lado. O Tele grita do outro. O Gilmar bate para frente. Vai terminar o primeiro tempo. Marcília está parado ali no meio. Eles gostam de parar ali no meio para terminar. Aí o São Paulo domina. Cerezo bate de lado. Vai terminar. Ergue o braço do Renato Marcília. Final do primeiro tempo no Morumbi. 1 para o Flamengo. Renato 0 para o São Paulo. Roberto Tomei, Tino Marcos. Renato Gaúcho foi uma semana muito tensa no Flamengo. O favoritismo era do São Paulo. Por enquanto dá o Flamengo com um gol seu. Para você também. Chega a ser uma surpresa esse resultado até agora? Seria surpresa se eu jogasse no time pequeno. Um jogo dos melhores times do Brasil, se não do mundo, que é o Flamengo. Acima de tudo na decisão nós mostramos sempre a raça. Estamos mostrando mais uma vez aqui hoje. Valber, em que aspecto o São Paulo mais errou nesse primeiro tempo? Principalmente no setor ali de corna. Bola no primeiro pau. O Ronaldo já está treinado. O Ronaldão, que é o mais alto, fica ali no primeiro pau. Justamente para evitar que raspe a bola ali. E aconteceu. O que a gente está mais acostumado a fazer. Aconteceu. Raspar a bola ali, jogar de saia. Do Nélio rascou. E o Renato conseguiu fazer o gol. Acho que falta de atenção. Melhorar agora no segundo tempo. Partiu para o Tulo. Eu tenho certeza que o São Paulo tem condições de virar o jogo. Aí, portanto, Tino Marcos, Roberto Tomé. Daqui a pouquinho, Léo Batista. O gol do Flamengo. Os melhores momentos são muitos. E o que começa o segundo tempo? Primeiro que o Telê não deu duro. O Telê foi lá, malandramente. Foi lá dar uma pressãozinha. E o Renato Maciga. Renato Maciga foi levante. Pelo desconto de tempo, porque o Flamengo perdeu muito tempo para cobrança de tiro de canto. Conforme o Léo Batista mostrou no intervalo. Tá certo. Vamos ao reinício do jogo no seu segundo tempo. Tomé e Tino. Alterações? O Flamengo volta com a mesma formação do primeiro tempo. Tomé. O São Paulo com uma alteração. A já tão esperada presença de Juninho em campo no lugar de Toninho Cerezo. Portanto, Juninho, número 15, no lugar de Cerezo. O que quer dizer? Que o São Paulo vai que vai para cima do Flamengo no segundo tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Resultado do primeiro tempo, gol de Renato aos 9 minutos. Aí o Fabinho faz o toque para Nélio. A ligação pela esquerda para o Marcos Adriano. Já subia a bandeira, marcando o impedimento do jogador do Flamengo. O primeiro impedimento nesse segundo tempo. Daí o Renato Marciga. Raul Plasma. Juninho no lugar de Cerezo. É, fez uma mexida bastante importante. Vai fazer uma movimentação muito maior. Vai ganhar em velocidade. Mas o Flamengo, pelo primeiro tempo, que fez uma partida excepcional, taticamente falando, muito bem armado. O jogo é muito difícil. Se o Flamengo repetir a atuação do primeiro tempo, o São Paulo vai ter que jogar tudo aquilo que sabe. A imagem está mostrando aí, quanto o jogador do São Paulo do Oliva teve uma entrada dura em cima dele. O que é a experiência. O Casagrande já tomou conta do Juninho, sabe do perigo que é o Juninho. Já deu uma no Juninho ali, já avisou o Juninho, reclamou. Lá vem São Paulo. Olha a jogada, o cruzamento. Marcos Adriano domina, fica difícil, tira errado. Deu de graça para Cafu, ele vai bater. Pé direito, à esquerda do gol de Gilmar. Bobeira do Marcos Adriano. Cafu chegou, experimentou e ela passou. Eu dizia, o Casagrande já pegou o Juninho pequenininho e já ficou um minuto no ouvido dele. Eu vou te pegar, hein. Você não faça não, você não vem não, hein. E se é assim mesmo, Raul? O jogador mais experiente tenta intimidar o mais novo, como é que é? Não é que tenha, mas pressionou realmente para sentir, sabe, do peso do futebol do Juninho e foi ali e já deu uma cutucada nele para intimidar o menino, né. Mas não acredito que isso valha muito não, porque o Juninho sabe muito de bola, né. O Casagrande é justo, jogador mais alto do Flamengo com 1,89m. Mas não bate ninguém, né. Um grande jogador, uma grande figura, um grande caráter. Olha a bola na entrada da área do São Paulo. A sobra do Flamengo, Nélio, ajeita, pé direito, tenta o cruzamento. Já subia lá uma bandeira amarela, marcando o impedimento de Renato lá no meio da área no ataque do Flamengo. Aí o Zete que tem toda a pressa do Mundo 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Estava impedido mesmo o Renato ali, né. É, o Daniel Fernandes que trabalha do lado de lá, que acompanha o ataque do Flamengo, marcou corretamente. Aquele é o Daniel Fernandes. Exatamente. Então o que errou no primeiro tempo que você disse que tinha sido o Edil Mauro é o Daniel Fernandes, aquele que deu o impedimento errado do Miller. Tá certo. Vamos fazer justiça. Aí vem o São Paulo. Marquinho fica ali na marcação, o São Paulo toca. Palinha veio buscar. Tenta a jogada com o Miller, que tá mais pelo meio hoje. O recuo de Marquinho para Gilmar. Lá vai o Miller em cima dele. Gilmar tira da área de qualquer maneira, é lateral para o São Paulo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Aí o Júnior, preocupado. A torcida do São Paulo bata pressão também. Canta o hino do São Paulo e empurra o seu time à frente. Aí vem o Juninho no lance. Flamengo aperta na marcação. Marcos Adriano tá pitando a meia hora ali o Marcinho. O jogo já tá paralisado. Foi marcada a falta em cima do Juninho. Tem pressa. Dinho puxou pra trás. O Valber, São Paulo é todo ataque. Toca de cabeça. Gilmar olhou, passou. Com experiência, ele só marcou ali de baixo da trave. E ficou esperando o tiro de meta. Mais do que esperado também, né, Raul? Esse sufoco do São Paulo no início do segundo tempo. É, já era esperado o São Paulo. Joga. Com a sua torcida. A torcida empurra. É um time bastante técnico. Tem um compromisso muito grande com vitórias. E não tem outra alternativa. Tem que partir pra cima. O que abre uma possibilidade pro Flamengo jogar no contra-ataque. Como fez no primeiro tempo com a puxada do Renato Conélio. Sempre sendo homem de desafogo. Você viu o tele ali, que ele abre o dedo em riste. Não tava falando com jogador nenhum de São Paulo, não. Ele tava falando com bandeirinha. É, Galvão, ele está falando com bandeirinha no sentido de que o Casagrande está pegando o Juninho sem bola. Aí vem o Renato Flamengo, vem pela esquerda. Ele vai pra cima na marcação. Tenta ali de fundo. Tira o cruzamento, ela sai muito forte. Marquinho parte atrás dela. Com ele parte o André. O São Paulo tenta ser rápido na saída. Leonardo. Palinha vem buscar muito recuado. Aí o São Paulo parte. Na velocidade. Enfiada de bola é pra Cafu. Marcos Adriano. Bem no lance. Gira na frente do Cafu. De um lado pro outro. Sai no meio com o Rogério muito aprofundado. Essa bola, ele sai liso e esperto. Aí o Fabinho abusou. Mesmo assim acertou com o Rogério. Descola o lançamento pro Renato. O Renato não sei se ele vai ter força. Pra correr atrás de todas elas em profundidade assim. Passamos dois cinco minutos. O segundo tempo segue um a zero para o Flamengo. Gol de Renato. O Tele é malandra e esperto. Ele é fantástico. Porque o time dele não é violento. Ele não deixa. Ele não gosta de antifutebol. É um técnico maravilhoso. Mas ele usa essa experiência. Ele fica ali no ouvido do Bandeirinha. Zunindo o ouvido do Bandeirinha o jogo inteiro. Mas não pode. A regra permite que ele fique ali. Mas ele bem comportado. O Bandeirinha tem que chamar a atenção do juiz. E tirar o Tele dali. Olha a entrada do Marquinho. Dura em cima do André. E cartão amarelo pro jogador do Flamengo. Lá vem São Paulo de novo. O Dinho é quem domina. Casa Grande ali atrás. O Flamengo todo atrás. A exceção de Renato. Nélio na marcação de Cafu. Aí o Cafu busca o caminho do centro. Nélio acompanha. Bate na bola Nélio. Marquinho veio. O Cafu deixou a sola da chuteira. O juiz marca certo a jogada perigosa do Cafu em cima do jogador do Flamengo. O Marquinho entrou disputando a bola correta com o peito no pé. O Cafu deixou a sola da chuteira. Tá certo aí, Arnaldo? Claro, ele deu um carrinho. Não é o carrinho rasteiro. Ele deu por cima. E esse carrinho é faltoso. Gilmar vai pra cobrança. Doze faltas de cada lado. Não são tantas assim. Marcelinho. Ainda não ganhou uma parada ali pela direita. São Paulo tenta de novo. O Flamengo aperta na marcação. O Flamengo em cima. Gelson saiu na marcação. Saiu pra dar o combate. O São Paulo toca. Miller veio buscar. Partiu com ela dominada. Faz abertura. Tem Dinho. Tem Cafu. Chegou no Cafu. Se der espaço, ele chuta. Preferiu o toque. Tentou a tabela na frente. Chegou o Cafu. Nélio ficou na dúvida. Saiu pelo meio ou saiu pelo fundo? Optou pelo toque pela linha de fundo. É escanteio. Olha a repetição. Leonardo vai pra cobrança e a torcida vem junto. Caprichou na cobrança do primeiro pau. Quem tirou foi Marquinho. O Flamengo se fecha bem ali na sua área. Dinho. Tenta receber de volta Marquinho. Outra vez chega no corte. Chega tocando. A lateral é de Juninho. Ele vai deixar a cobrança pra Cafu. Juninho partiu. Parte o lançamento pra ele. Marquinho deu bobeira. Chega no toque de cabeça. Completou Rogério. Aí o Nélio. Foi fazer gracinha. Perdeu. Leonardo. Olha o cruzamento. Rogério tirando o perigo pro meio. Insiste o São Paulo. Olha o Juninho. Gira de lá pra cá. Antes do chute. Rogério cortou. Marquinho Flamengo tá no sufoco preso ali atrás. É pressão total do São Paulo. Aí o Dinho. Miller tá partindo com ela de trás. De propósito. Muito bem armado pelo Júnior. E a saída de contra-ataque puxada pelo Renato. De vez em quando com o Marcelinho. Quando o Marcelinho não vem no combate. O Nélio pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Também o homem de desafogo sempre desmarcado. Aí é que o Flamengo busca a marcação. Valber. O toque pra Cafu. O São Paulo é ligeiro. O São Paulo é esperto. Olha o cruzamento. Gelson tirou. Não sobrou ninguém do Flamengo por lá. Olha a finta. Vem Gelson de novo. Olha o São Paulo na rede pelo lado de fora. Teve muita gente no Morumbi que gritou o gol. Quem tá do lado oposto. Na batida firme a bola foi na rede pelo lado de fora. E a orientação agora do técnico Júnior é para que Marcelinho troque de ponta. De posição com o Nélio. Já está sendo providenciado. O Marcelinho vem para a esquerda, para o Nélio e para a direita. O que o Júnior quer com isso, Raul? É, o Cafu vem subindo muito bem. O Marcelinho é um jogador bastante rápido. E por aí, encostando o Renato, olha a jogada. É isso que ele quer. O Marcelinho pela ponta já tenta o lance e já fez a finta. O Renato pediu na boa para ele. Zé! Te subiu, é dele. O Renato tava de cara pro gol. Aí Casa Grande. Abertura pra Marcelinho. Arriscou direto pro gol na frente de Ronaldo. Aumenteu pra fora. O São Paulo vai pra cima, mas o Flamengo é mortífero no contra-ataque. É porque o Flamengo sempre abre muito bem o jogo. Dificultando a marcação do time do São Paulo. Que vai pra cima, pra voltar fica muito difícil jogando bem aberto. Você viu aí os chutes a gol. E o Flamengo já vai segurar mais uma por lá com o Charles. O Flamengo deu nove chutes a gol e o São Paulo sete. O que mostra que o Flamengo é objetivo nessa subida de contra-ataque. O Marquinho tentava outra jogada lá, deixou de graça. Então o São Paulo se estrutura de novo. Começa com o Dinho. Sobe inteiro o time do São Paulo. Olha o Valber, virou zagueiro, virou atacante. Casagrande meteu a mão nela, o Juiz deixou passar, vai dar cartão pro Cazão. Claro, porque o Cazão botou a mão intencionalmente, atrapalhou no São Paulo. Olha o Juninho, esse é perigoso. Pequenino Juninho, linha de fundo, cruzamento. Gilmar! Não conseguiu segurar porque o Rogério tava atrapalhando. Bem e com muita vontade, Fabinho. Deu o drible da vaca, depois ganhou o lance. E depois o Valber pegou ele caído. Se o Juiz já deu aí uma meia dúzia de cartões amarelos pros jogadores. Olha lá, pisou na perna do... Pisou na perna do Fabinho. Ele levantou e pisou na perna do Fabinho. Vamos ver de novo? Ai, mas pisou legal. E aí o Fabinho tentou chutar ele. Olha o Júnior pedindo calma, ó. Olha o Júnior pedindo calma pro Fabinho. Rogério vai pra cobrança. Foi direto pro Zete. Aí o Fabinho. São Paulo fez o corte, a lateral vai saindo em favor do Flamengo no seu campo de defesa. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Flamengo tenta sair, Fabinho, rola bem. Marcos Adriano se atrapalha, mesmo assim evita a saída pelo lado. Tocou mal pro Nélio. Cafu é quem domina. Ronaldão. O tempo vai passando, cada minuto é importante. Vamos nos aproximando dos 15 minutos do segundo tempo. Segue um para o Flamengo, zero para o São Paulo. Primeiro jogo foi empate. Quem ganhar aqui leva. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. Miller. Estranhamente, Raul, ele não tá jogando lá naquela faixa esquerda. Tá vindo buscar muito jogo. Depois do ataque, você fala. Olha o Juninho. A enfiada de bola é boa. André, cruzamento. Rogério tira. Flamengo com calma na área. O Charles fazendo o giro para meter para frente. O Ronaldão bota pressão em São Paulo. Charles no combate. Em cima do André, deu por baixo o Charles. O Miller joga numa posição completamente diferente do normal, Raul. É isso. Com isso prejudica o time do São Paulo. A posição dele é mais pelo lado esquerdo, até pelo lado direito também. Depois do ataque. Olha o São Paulo tricotando ali na entrada da área. A tabela é bonita. Gol! É do São Paulo. Leonardo número 6. Tricotando chegou o São Paulo. E ele tem feito gol assim em todos os jogos. O São Paulo toca. Leonardo chega. Bate de primeira. Não deu para o Gilmar. Saiu para o abraço. Assim, igualzinho. Nessa posição ele fez no último domingo contra o Palmeiras. Assim ele faz hoje de novo. É Tele Santana achando o lugar para o Leonardo jogar. Chega a igualdade do São Paulo. Tudo igual no Morumbi. 16 minutos. Um para o São Paulo. Um para o Flamengo. Vai pegar fogo o jogo do Morumbi. A marcação do Flamengo era muito boa. Mas contra a técnica, o toque de bola do time do São Paulo e a chegada do Leonardo. Não teve como evitar. O Flamengo é forte. O Flamengo é valente. O Flamengo vai à luta. Charles pega a mão na bola. É só tiro de meta para o São Paulo. E enlouquece o Morumbi. Torcedor do Morumbi. O ruído é ensurdecedor. Nós aqui não conseguimos nem nos ouvir. Júnior, esse gol do São Paulo muda em algum aspecto o posicionamento dos jogadores aqui para frente? Tem que continuar da mesma forma. A mesma pegada ainda. E esse foi o segundo gol do Leonardo na Supercopa. Ele que fez o primeiro do São Paulo no jogo de ida no Maracanã. Foi o primeiro chute do Leonardo a gol nessa partida. Mas ele tem sido muito efetivo. Nos últimos três jogos, um gol em cada jogo. Olha o Flamengo. Está vivo o Flamengo. Até porque o São Paulo vai continuar atacando. O Flamengo pode continuar o contra-ataque. Tem que brigar muito como vinha brigando até agora. Vem Marcelinho na habilidade fazendo a finta. Inverteu para Marcos Adriano. O Nélio está pedindo. A jogada é com ele. Continua aberta e exposta à defesa do São Paulo. Aí vai o Nélio. Marcos Adriano. Tenta o lance de linha de fundo. O Valber é ligeiro. Vai em cima dele. Os dois se enrolam. Se ele der lance normal, ele dá tiro de meta. Porque o último toque foi do Marcos Adriano. É exatamente o que ele vai marcar. Não, ele dá a falta do Marcos Adriano no Valber. Calma, gente. A falta do Marcos Adriano no Valber. O problema é que nós não estamos conseguindo nos ouvir aqui. Tal é a loucura da torcida do São Paulo. Aí vem o São Paulo. Marcos Adriano. Marcos Adriano chega no corte. Nélio. O estádio balança inteiro. Parece uma gangorra. O Murumbi balançando com a torcida pulando. Aí vem o Leonardo. Aí enfiada de bola. Está valendo mais nada. Cafu está impedido. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Aí o Gilmar se ajeitando para a cobrança. Daqui a pouco, depois das emoções do futebol, o penitente. Filme inédito com o Raul Júlia no Festival Primavera. Chega bem Gelson ali pelo meio. Carrega o Flamengo à frente. Aí enfiada para Renato. Ele e o Ronaldão. Por baixo o Ronaldo faz o corte. Aí o Marcelinho vai deixar a cobrança. E o Júnior preocupado. O que é um lance no jogo, né, Raul? Flamengo teve o gol desenhado, o segundo gol, naquele lance do Renato. Se faz ali, podia definir o jogo. Agora o São Paulo empate e vai dar sufoco. Flamengo segue no ataque. O lance é bom, perigoso. Casa Grande briga por ela. Nélio chega batendo. Ainda casão. Meteu a cabeça de qualquer maneira. Cafu e tirou. Insiste o Flamengo. Fabinho. Flamengo é valente. O Flamengo joga com uma garra impressionante e vai à luta. Olha o cruzamento. Bate cabeça a defesa do São Paulo. Marcelinho vai para cima do André. Tira o cruzamento de novo. Zete vai lá em cima dele. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Aí vem o Flamengo de novo. Passamos dos 20 minutos. Um a um. Renato para o Flamengo. Leonardo para o São Paulo. Lá vem Mengão. Ótima inversão de jogada. Marcos Adriano puxa o Flamengo à frente. Tenta a tabela com Nélio. Devolveu na podre. Cafu fez o primeiro corte. Dinho complicou a vida do Zete. Ele se esforça para evitar a saída. Descola o lançamento. Lançou como um jogador em meio campo. Partiu o Miller. Botou na frente. Gilmar cai para a defesa. Opera o milagre. Gilmar para salvar o Flamengo. O Zete pode passar o resto da vida que nunca mais vai fazer um lançamento igual. É, pegou mal na bola. Deu azar o Miller. Mas foi uma grande defesa do Gilmar. Mais uma vez comparecendo. Olha o Gilmar ali pelo meio para fazer o corte. Flamengo tenta sair de qualquer maneira. Vai na velocidade. Bota a velocidade com o Charles pela direita. Grande jogo do Morumbi Marcelinho. Olha o toque para Renato. Tentou rolar para o Nélio. Ficou na marcação do Doriva. Lá vem São Paulo do outro lado. Vinha Flamengo. Corta e insiste. Que jogo, Raul. Há muito tempo o futebol brasileiro não viu um jogo tão bom assim em decisão. É, o Flamengo cresceu com a importância do jogo. Flamengo cheio de problemas. Enquanto você vê aí na repetição. O Flamengo fazendo uma partida espetacular. Agora fora do lance foi apresentado o cartão amarelo para o jogador Cafu do São Paulo. Fora da jogada ele se desentendeu com o Charles e recebeu o cartão amarelo. É, a jogada ali foi com o Marcos Adriano. Diga, Raul, o que você está falando. É, o jogo é realmente espetacular. O Flamengo subiu muito de produção de acordo com a importância do jogo. Já é uma tradição do clube. Do outro lado, o São Paulo, que é esse timaço aí, vai para cima. O São Paulo consegue seu empate. Muita gente podia pensar que o Flamengo ia tentar se defender ou defender o empate. Saiu para cima para tentar ganhar o jogo. Então é um jogo realmente espetacular e não está nada definido, hein? E não tem favorito também nessa altura do campeonato. É o que eu dizia antes da partida começar. É um confronto de dois gigantes do futebol brasileiro. A fase do São Paulo evidentemente é melhor. Mais estrelas. Mas isso em final vale muito. A tradição, o peso da camisa, a raça, o clima, tudo. O São Paulo joga com técnica e raça de um lado. O Flamengo joga com vontade e com aplicação tática do outro. É um grande jogo, um confronto, repito, de dois gigantes do futebol brasileiro. Aí o Júnior preocupado, o Flamengo fica com 10. E pela falta que fez em Marcos Adriano, o Dinho levou o cartão amarelo. Olha o cruzamento para a área. Sai o Ronaldão para fazer o corte de cabeça. É, Galvão, confirmando o cartão amarelo para o Cafu fora da jogada também. Perfeito, dois então. Leonardo, o autor do gol, descolou lá o lance. Juninho vem receber na frente. Ele é muito liso, muito esperto. Aí o Miller, Flamengo se abre na defesa, hein? Lá vem o Miller, passou o Cafu, tocou para ele. Cruzamento por baixo, chegou para fazer o corte. O Fabinho cedando o escanteio. É lá e cai de um lado e do outro. É o futebol brasileiro mostrando como se joga uma final de campeonato continental. Nélio puxou pela camisa, leva vantagem ao São Paulo. Ele faz o corte e bateu. Gilmar pegou. O Nélio já tomou o cartão. Por isso é que o Marcílio Arnaldo não veio para cá para o lado dele, não. Se desse cartão tinha que mostrar dois. Amarelo e vermelho a seguir. O Nélio deu sorte, o Marcílio estava longe. E o Nélio agarrou e ele não viu e deu a vantagem. Mas o time do Flamengo tem que abrir o olho. Como também do São Paulo, tem muitos jogadores apendurados. Marcelinho briga por ela. Ronaldão é quem toma. Lembrando a você que se permanecer em empate, a decisão será por pênaltis. Flamengo se abre muito. Lá vem São Paulo. Gilmar olhou. Ela passou. Olha, era o Leonardo de novo, hein? O que ele bate bem nessa perna esquerda? O Tele achou o lugar para o Leonardo jogar nesse time do São Paulo, Raul. É um jogador que tem muito recurso, bastante técnico, muito habilidoso. E além do mais, chuta muito bem, inclusive marcando gols aí. É um jogo espetacular porque a todo momento temos lances de emoção. Não dá para parar, né? Aí o Ronaldo faz a proteção, o Zete pega. Daqui a pouco, depois das grandes emoções do futebol. Festival Primavera. O Penitente, filme inédito com Raul Júlia. Leva vantagem o São Paulo em outro lance. Sai tocando. O Flamengo segura ali pelo meio. Casagrande fica na marcação. Doriva domina. Aí para o Valber. Renato fica à sua frente. Ele pede e recebe o apoio de Ronaldão. Ronaldo, capitão do São Paulo. Faz o toque mais à frente. Palinha no recuo. Ronaldo de novo. Mexe a bola, toca a bola o São Paulo. Aí Palinha. Gira na frente do Fabinho. Juninho. O Leonardo briga por ela. Estica a perna. O Gelson, que iam dois do São Paulo passando ali atrás. Marquinho. Está sumido no jogo, Marquinho. Está faltando para o Flamengo exatamente essa ligação do Marquinho ali no meio. A pressão é muito forte. Então ele está meio perdido ali. O São Paulo vem com tudo. O Flamengo sai com tudo também. É um jogo aqui agora. Não tem mais tática. Não tem mais nada. Vai na vontade. É uma alegria muito grande que eu estou vendo os jogadores jogarem essa partida. Todo mundo alegre, querendo o jogo. Não querem que termine. Aí vem São Paulo de novo. Cafu busca a jogada pela direita no seu campo de defesa. Vamos chegar aos 27 minutos no segundo tempo. Tudo igual no Morumi, 1 a 1. O São Paulo vai na técnica, tocando a bola curtinha. Trançando a jogada ali pelo meio. Deu espaço. O Flamengo, o Charles não foi. Só chega agora. Olha o Leonardo. Grande fase. Puxou mais atrás. Vem cruzamento. Vem balonário do Flamengo. Juninho não acha. Gelson Baresi deixou passar. Juninho pequenininho não achou. É só tiro de meta para o Gilmara no replay por aí. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Daí o Dinho. Flamengo recupera de novo o Marcos Adriano. Bonita finta. Cafu deixou a perna. Vou te contar, a movimentação da arquibancada é uma loucura. Eu já vi o Murumbi balançar de cima para baixo. Agora ele está balançando de lado. A torcida não para de pular nas arquibancadas. Marquinho deixou a perna ali. O Ronaldo saiu com ela. Aí o Cafu. Casa Grande fica só na paquera. Doriva é quem domina. O Renato olhando. O Ronaldo. Sai inteiro o São Paulo para a linha Marquinha em cima dele. Ele tenta puxar para abrir o espaço. Ficou difícil. Passou na cara do Renato. E se ele estica a perna, vai com ela para cima do gol. O Renato não deve ter mais. É fôlego, viu? Porque ele correu demais no primeiro tempo e no começo do segundo. Melio. O lançamento de Marcos Adriano. O Renato briga por ela. Mas ele é um jogador de importância ali, né, Raul? Ele perturba a vida. O jogador de São Paulo se perturba com ele. É, e prende no mínimo dois, três jogadores, né? O que é, para o Flamengo, muito bom. Quero destacar também a participação do Marcelinho e o Nélio na marcação. Os dois perfeitos, né? Marquinho. Charles. Marcelinho. Tem o Fabinho mais atrás. A jogada é com o Fabinho. Marcos Adriano já se projeta pela esquerda. Fabinho preferiu a finta e se atrapalhou. Então volta com o Rogério. No sufoco ele descola o lançamento e ela chegou para o Marcos Adriano. Botou velocidade, tentou evitar a saída, não conseguiu. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nos 15 minutos finais desta grande decisão. Um a um, tudo igual no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Renato para o Flamengo, Leonardo para o São Paulo. Aí mexeu o São Paulo, hein? É, para escolher um, o técnico Telia Santana coloca dois jogadores no aquecimento. O lateral Jura e o centroavante Guilherme. É, isso muda. Centroavante Guilherme, ele mete o na frente. O Jura, ele bota na lateral. O Cafu vai para o meio. E você faria o que, Raul? Eu colocaria o Jura na lateral e colocaria o Cafu para frente. Olha o São Paulo chegando, toca de cabeça para ninguém. Marcos Adriano, giro, corpo e tira. O Valber deixa a bola colocada ali com o Dinho. Passamos dos 30 minutos, 30 minutos, mais 20 segundos neste segundo tempo. Olha o São Paulo chegando. Valber virou atacante, ele é esperto, ele é habilidoso. Botou na linha de fundo, a bola saiu. De imediato, o Bandeira levantou. Quando o Cafu bateu, ela já tinha saído. E o Flamengo já prepara, Galvão, sua primeira substituição. Daqui a pouco, o atacante Magno, camisa 22. É, tem duas opções aí, o Júnior. Ou tira o Casagrande, que está na marcação no meio. Ou tira o Renato, porque está cansado. É, só se for por cansaço mesmo, porque o Flamengo joga muito bem, muito bem posicionado em campo. Nélio fez o toque de cabeça, Casão recebe. Jogou com o Nélio, vai mais à frente, Casagrande. Nélio se enrola, se atrapalha, dá um nó nas pernas. Fora do lance de bola, falta. Que favorecia o Flamengo, foi em cima do Fabinho. O Flamengo cobrou rápido, aí o Juiz tem aquela mania. Não, nem aqui não, meio metro pra cá, 3 centímetros pra lá. Aí vem Marquinho. O passe, o Flamengo penetra o lance, é bom! O São Paulo chega no corte e vem contra-ataque do São Paulo, 3 contra 3. E vem na velocidade. E lá vem São Paulo. A bola batida, Gilmar, ela passa muito perto. O Palinha fez tudo certo, penetrou, limpou, esperou, caprichou, bateu. Aí ela bateu no zagueiro, Gilmar foi lá, ela saiu a escanteio. Daqui a pouquinho, depois das emoções do futebol, o penitente. Filme inédito com Raul Júlia. No Festival Primavera, lá vem São Paulo. Flamengo dá bobeira na marcação, Renato por ali. Olha o São Paulo chegando, a abertura não tem impedimento não! Gilmar! O Palinha atrasou nos braços do Gilmar. Às vezes categoria em excesso atrapalha. Se ele fecha o olho e dá uma injeção na bola, talvez fizesse o gol. Quis dar um toquinho, jogou no corpo do Gilmar. O Flamengo tenta o contra-golpe. Renato, bota na frente, perna esquerda, perde o domínio, não tem pernas o Renato. Ficou claro nesse lance que falta perna já para o Renato. Mas quem sai é o Casa Grande. É, e o técnico Telê Santana já fez a sua escolha. Guilherme vai entrar no lugar de Palinha. Perdeu a paciência com o Palinha e o Telê. Aí vem São Paulo. Vamos a 33 minutos, segundo tempo. Flamengo afrouxa um pouco na marcação ali atrás. Marquinho. Charles gira para frente de qualquer maneira. Aí o domínio é do São Paulo no meio campo. A bola girada, Dinho. Vem na pressão. Miller. Nélio ficou só olhando. Bem, Rogério. Firme na zaga. Flamengo sai com o Nélio. Prende demais. Tocou para Fabinho. Faz boa abertura. Charles tem espaço lá pela direita. Não quis deixar com o Marcelo. E faz uma jogada ali de enfeite para cima do jogador do São Paulo. Último jogador que eu vi tentar esse drible era o Caneco. Um ponto à direita do time do Santos há 25 anos atrás. Flamengo se atrapalha todo na saída, hein? Perdeu um pouco de cintura ali atrás do Flamengo. Um pouco de condicionamento físico. O São Paulo tenta crescer. Casa Grande. Tem experiência, tem tranquilidade. Sai, sai tocando certo. Nélio, olha como o Flamengo... A perna é que não ajuda mais, Raul. É, o Flamengo pregou realmente. Está voltando muito lento. Não consegue conter o São Paulo. Mas o Flamengo está vivo. Olha lá. Olha o Marcelinho. O lance é bom para o Nélio. Olha a chance do gol. O Nélio bateu. Zete! O Renato arranca os cabelos. Se o Nélio toca de lado, o Renato faz o gol sem goleiro. E a defesa de Zete com os pés. Vem São Paulo do outro lado. É lá e cá. Que jogo! Olha a enfiada de bola. Olha a chance. Gilmar aqui. Frango! Gol! É! É do São Paulo! O Gilmar não merecia. Juninho pegou mal na bola. Gilmar foi certo. Ela passou. O Gilmar, que vem salvando o Flamengo em tantos jogos, não merecia que ela passasse embaixo do seu corpo. O menino bateu de esquerda, pegou mal nela. Gilmar tinha saído certo. O São Paulo vira o jogo do Murubi. 35. Dois para o São Paulo. Um para o Flamengo. Que pecado, Raul, do Gilmar, pelo que ele vinha sendo nos últimos jogos. Mas está aí o Tele. Botou o Juninho e o Juninho fez. Exatamente. Não há pena o Gilmar, grande goleiro, mas vida de goleiro é assim. Só quem tem filho goleiro sabe realmente o que é isso. Só o próprio, né? É um jogo em que em 60 segundos o Flamengo poderia ter marcado o seu segundo gol. No contra-ataque chega o São Paulo e faz o gol. É realmente um jogo espetacular. O maior jogo do ano, sem dúvida alguma. O Juninho se desespera porque 30 segundos antes o Flamengo podia ter conquistado a taça. O Nélio foi na cara do Zete. O Zete fez grande defesa. E o Nélio não tocou de lado para o Renato fazer sem goleiro. São Paulo vem e dá o troco do outro lado e faz o gol. Flamengo acredita, Flamengo quer. Marcelinho. Tenta o espaço, tenta a finta. Tenta chamar a falta. Charles passa. Lá vem Flamengo. Marquinho arriscou. Bateu. Bão. Bão. É do Flamengo. Marquinho número 8. O Flamengo. Que jogo. Que jogo. Que jogo fantástico do Morumbi. O Flamengo dá o troco um minuto depois. Repete-se a história do Maracanã. Lá o São Paulo saiu na frente. O Flamengo virou e o São Paulo empatou. Aqui o Flamengo sai na frente. O São Paulo vira e o Flamengo empata. Um golaço de Marquinho. Tudo igual no Morumbi. Que jogo, Raul. Não está definido. Não tem favorito. É um senhor jogo de futebol. E tem mais São Paulo aí. O São Paulo quer mais. Gilmar não foi. Olha o São Paulo. A chance, Gilmar. Haja coração. É lá e cai. O jogo não para. Lá vem São Paulo de novo. O Flamengo insiste. Oi, toque de mão. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. E agora a pedido do próprio Renato sai o atacante do Flamengo para a entrada do meio campo, Eder Lopes, reforçando a marcação ao Flamengo. Aí vem o Flamengo. Magno pela esquerda. Tenta o lance e pede o escanteio. O ato deu. É o escanteio que favorece ao Flamengo. Se bem que a essa altura o Flamengo não vai ter os dois homens importantes. Antes de aproveitar esse cruzamento pela esquerda. Casagrande e Renato. Aí para a alteração o time do Flamengo. Vai sair Renato. Para entrar Eder Lopes. É um jogo que ninguém merece perder, viu, Galvão? Acerto, Raul. Aí Renato. Grande partida do Renato. Valente. Aquele Renato das decisões. São Paulo e Flamengo propiciam um espetáculo inesquecível no Murubi. Olha o cruzamento. O Zete vai nela, faz o soco. Flamengo vai insistir. Tudo igual dois a dois. Fabinho que faz grande partida. Tenta a finta. E aí o lance favorece ao Flamengo. Em três minutos. Em três minutos. Flamengo perdeu um gol que podia lhe dar vantagem. O São Paulo botou frente. O Flamengo empatou. E o São Paulo perdeu um gol que podia lhe dar vantagem de novo. A cobrança de Marcelinho saiu errada. O São Paulo está vivo. O São Paulo é grande. O São Paulo vem para cima. Trinta e nove minutos. Tem mais seis. Tem muito futebol no Murubi. Marquinho briga por ela. Marcos Adriano domina ali atrás. Aí Marquinho. Tenta o lance. A gente vai chegando a cinco minutos dos pênaltis. Arnaldo é bom você dizer. Caso o jogo termine em par, teremos pênaltis. Aí o que é? Dar cinco minutos de parada para dar um refresco, não é isso? Exatamente. Aí o Marcília dá um tempo. Cinco minutos para descanso. Escolhe o lado onde vai ser cobrado os tiros da marca do pênalti. Tira o cara ao coroa e quem ganhar bate primeiro o pênalti. Mas do jeito que está, não dá nem para falar muito em pênalti, não. E os dois times vão para cima. Olha o Flamengo nele. O pé direito arriscou, bateu. Zetinha soltando na cara do Magno. Do Marcelinho que estava por ali. A Globo vira e mexe, mexe com você, Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Subiu a bandeira amarela do senhor Ed Mauro. Marcando o impedimento do jogador do São Paulo. Daqui a pouquinho, depois das emoções do futebol. O penitente filme inélite com o Raul Júlia no Festival Primavera. Passamos dos 40 minutos, 2 a 2, tudo igual no Morumbi. Em relação aos pênaltis, Galvão, o técnico de Tele Santana não costuma determinar os jogadores. Ele gosta de sentir como cada um está na partida para aí sim fazer a sua escolha. Acerta o Tomé. Gelson bota para a área. Zet vai lá. Ronaldo prefere o corte de cabeça. Marquinho briga por ela. Flamengo insiste e bota para frente. O toque foi do Éder Lopes. O André saiu por lá. O Flamengo vem de novo. Marquinho, o homem do segundo gol no cruzamento. Dinho tira de qualquer maneira. Nélio, pé direito, bate, bate mal. Não é dele, ele não tem chute para bater de longe. É só tiro de meta para o São Paulo. Aí o São Paulo se ajeita e vai saindo com o Cafu. Ninguém deixa o Murumbi. 41 minutos no segundo tempo, tudo igual 2 a 2. Doriva toca de lado. Ronaldão recebe. Pelo meio, o São Paulo domina. A falta foi em cima do Juninho. Tem pressa o São Paulo. Dinho descola o cruzamento. Lança bem lá pela esquerda. Miller é quem domina. Faz o toque para o meio. Partiu o Miller. É do jeito que ele gosta. Bateu, cruzado. Olha o gol. Perdeu. Perdeu. Enlouquece. Fica completamente alucinado. O jogador do São Paulo. Foi o Guilherme. O Guilherme que entrou. Perdeu debaixo do pau. O que ele deu de soco no chão. Fez certinho o São Paulo. Jogadas de linha de fundo. Olha o que faz diferença no jogo. O São Paulo fez 10, o Flamengo 4. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Gilmar bate firme para frente. Olha o Zete. Para ficar com a bola. Vamos a 2 minutos e 30 por conta do senhor Renato Marcília. A não ser que ele dê mais jogo. Eu dizia no início do jogo que para ter um bom espetáculo tem que ter um bom juiz. E hoje foi uma grande arbitragem do Marcília. Que é o juiz indicado brasileiro para a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos. Você viu o Marcelinho brincando na hora que não era para brincar. Aí o Eder Lopes mostra para ele como é que é. Dá um bicão para frente. São Paulo vem. Vem no toque. São Paulo bota mais pressão nesse finalzinho. Rogério um gigante na zaga faz o corte de novo. Marcelinho. Aí o toque para o Eder Lopes. Vai tentar ligar o contra-ataque do time do Flamengo. Marquinho o homem do segundo gol. Faz muito bem o passe pela esquerda. Parte o Magno. Esse está com gás. Vai para cima do Dinho. Tenta a finta. Puxa bem atrás outra vez Marquinho. A inversão de jogada era tentativa com o Marcelinho. Chegou bem André. Marcelinho para matar a jogada. Estufa o peito e faz a obstrução. Daqui a pouco. O Penitente. Filme inédito. Festival Primavera com Raul Júlia. Arnaldo numa encrenca dessa. Um jogo desse. O juiz dá 45. Ele acaba. Ele fica com o preciosismo de dar mais tempo. Como ele tem bom senso ele vai acabar com 45 é claro. Vamos ver. 43 e 40. Aí o São Paulo. Miller vindo buscar. Faz abertura. O São Paulo é pressão. O Flamengo se segura. A enfiada de bola. Olha o Magno que está ajudando a defesa em cima do Cafu. Pressionou no lance. O toque de cabeça. O Flamengo se segura por ali. E a sobra. Marcos Adriano rasga. Tira da área de qualquer maneira. O Nélio vai brigar por ela. Insiste no lance. Levou vantagem. O juiz paralisou. Diz que houve a falta. Ronaldão tem pressa. Marcelinho briga. O Flamengo insiste. O Flamengo é valente. Marcelinho. Saiu com a bola dominada. Marquinho. O contra-ataque do Flamengo. O Flamengo vai partir lá pela direita. A bola correu demais. Saiu. 44 e 20. Está caído o Doriva ali no meio campo. E olha. Parece que a coisa é séria. Porque os jogadores do Flamengo ficam pedindo a marca. O juiz também. Acho que ele caiu em cima do braço. O menino Doriva. Volante do time do São Paulo. Vai se esgotar o tempo regulamentar deste fantástico jogo do Morumbi. E o Juninho toma um cartão amarelo porque foi reclamar com o Marcília. A pancada foi no rosto ali pelo que a gente viu quando a bola subiu. O jogo fica paralisado. Quer dizer, agora o Marcília vai ter que dar... Alguma extensão no jogo. Porque nós já passamos dos 45. O Juninho levou o cartão amarelo por reclamação. Nós passamos dos 45. E o Marcília vai ter que dar aí uma sequência de jogo. Raul, como você dizia. Nenhum dos dois merece perder. Aí tem que ir para os pênaltis, né? Aí é aquela história. Entra a sorte, entra a competência. Entra a catimba do goleiro. É uma série de coisas. Decisão por pênaltis. Entra aí a técnica, quem sabe. Quem não sabe. Entra o fator sorte, enfim. Muitos dizem que é uma loteria. Tem muito de verdade nisso aí. Pena que não existam aí duas taças. Porque eu daria uma para cada um e mandaria todo mundo ir dormir. Tomar banho e dormir. É, o Doriva foi atingido no rosto. Está sangrando. Teve que sair de campo. É, sangrando pela lei da FIFA, não pode continuar. Então, São Paulo fica com 10. Zete tem pressa. Vai terminar o Marcília. Se ele tem bom senso, como disse o Arnaldo, ele termina. Já passamos de 46. Olha a bola para frente. Estava em 44 e 30 quando ele paralisou com a contusão do Doriva. Já podia até estar terminando. O São Paulo insiste e vai para uma última tentativa. Cafu faz grande lance. Flamengo chega segurando. A sobra de Miller. Olha o cruzamento para a entrada da área. Charles chega. Marcelinho aperta. Marcelinho está sempre enfeitando onde não deve. Olha o São Paulo. Flamengo se segura. Marcos Adriano tira mais uma. E nada do Marcília. Fazer menção de terminar. Ergue o braço o Renato Marcília. Ergueu o braço o Marcília aos 46 e 35. Tudo igual no Morumbi. Dois para o São Paulo. Dois para o Flamengo. Repete-se o placar do Maracanã. Lá o São Paulo saiu na frente. O Flamengo virou 2 a 1. O São Paulo empatou. Aqui o Flamengo saiu na frente. O São Paulo virou 2 a 1. E o Flamengo empatou. Tudo igual até no andamento do placar. Nas duas partidas. Como disse o Raul. Sem dúvida o maior jogo deste ano. Desta temporada. Aqui no futebol brasileiro. O Miller que jogo espetacular. O melhor jogo do ano. Você vê que. De muitos gols. De uma partida difícil. Poderíamos ter ganho. Já no segundo tempo. Um dos três oportunidades. Mas eu acho que os pênaltis dá para enxergar. Aí o Miller pelo lado do São Paulo. E o lado do Flamengo. Preferiria a outra mais próxima do torcida do Flamengo. Normalmente os pênaltis. Aqui no Morumbi são cobrados aqui. Quando o São Paulo. No ano passado. Conquistou pela primeira vez a Libertadores. Em cima do New Old Boys. A condição foi por pênaltis também aqui. Vai Dinho para a primeira cobrança. Primeira cobrança do São Paulo. Haja coração para o torcedor do São Paulo em todo o Brasil. E para o torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Dinho não toma muita distância. Ele e Gilmar. Gilmar tem fome de pegador de pênalti. Dinho para a cobrança. Vai autorizar Marcília. É o primeiro pênalti da série. De cinco para cada lado. Partiu Dinho. Pé direito. Bateu. É gol. É gol do São Paulo. Na cobrança de Dinho. Aí a cobrança. Gilmar foi no canto certo. Mas foi muito bem batido. A bola com força. Não deu para o goleiro do Flamengo. Câmara invertida. Por todos os lados. Para você curtir. A torcida do São Paulo. Gritou o nome de Dinho. Ele vai voltando. No centro do campo. Os dois times ali abraçados. Na corrente positiva. É Rogério. O capitão do Flamengo. Na perna esquerda. Ele e Zete que fica saltitando no meio do gol. Vai autorizar Marcília. Vale a Supercopa. Partiu Rogério. Perna esquerda. Bateu. É gol. É do Flamengo. Tudo igual no Morumbi. Também o Zete caiu para o lado certo. Mas também foi muito bem batido o pênalti. Um pouco menos de força que o pênalti do Dinho. Mas mais rasteiro e mais no canto. Raul, o goleiro tem que adivinhar. Ou será que vale aquela minha tese, Raul? Do goleiro ficar parado? E pegar os pênaltis mal batidos? Se o goleiro ficar meio parado, pega os mal batidos. É, se ele aguentar, porque há uma pressão muito grande. Ele fica doido para sair. Esse é o problema maior. Você não consegue se segurar. Aí Leonardo, autor do primeiro gol do São Paulo. Ele também bate de esquerda e também bate forte. Leonardo do São Paulo e Gilmar do Flamengo. Está tudo igual um a um. Vai o São Paulo. Segunda cobrança, Leonardo. Bateu na gol. Não deu a menor chance para o Gilmar. Meteu no ângulo. E o Raul vive dizendo, essa é impossível de pegar. É, o pênalti ou você bate lá em cima ou lá embaixo. No meio termo, levantou a bola um metro, um metro e vinte. Aí facilita para a defesa do goleiro. E o Gilmar saiu reclamando, assim como quem tivesse recebido uma dica errada. Dois para o São Paulo, um para o Flamengo. Dinho e Leonardo aproveitaram. Rogério aproveitou. Marcelinho vai para a cobrança. Esse bate mais tocado. Marcelinho contra o Zete. Partiu Marcelinho, pé direito. Bateu na trave. Na trave ele perde. Bateu no capricho. Tirou o Zete do lance. O Zete caiu ajoelhado ali em cima do joelho esquerdo. Mas a bola beijou a trave direita e foi para fora. Teve falta de sorte, Marcelinho. Sai na frente o São Paulo. O Eder vai lá recebê-lo. Também o Edu Lima, Renato Gaúcho. O São Paulo está na frente. Dois para o São Paulo, Dinho e Leonardo. Um para o Flamengo. O Rogério fez, Marcelinho perdeu. Cafu vai para a cobrança. O Tele vira de lado para o lance no meio campo. Cafu contra Gilmar. É agora que o São Gilmar tem que trabalhar. Partiu Cafu, pé direito. Bateu, é gol. Do São Paulo. Gilmar quis adivinhar o canto. Aí não deu. Goleiro do lado, bola do outro. Cafu bateu com extrema perícia o Cafu. Olha como a torcida do São Paulo grita zete, zete. Esse foi o pênalti melhor batido até agora, o do Cafu. Vale a Supercopa, vale a hegemonia do futebol sul-americano. O São Paulo bateu três e fez três. O Flamengo bateu dois e fez um só. É Fabinho? Marquinhos. Marquinhos vai para a cobrança. Pé direito. Partiu Marquinhos, bateu, é gol. No Flamengo. Marquinhos, o carrasco do zete. Aproveita, mete no canto certinho. Goleiro de um lado, bola do outro. Muito bem cobrado o pênalti do Marquinhos. Três para o São Paulo, dois para o Flamengo. Tem mais uma chance aí o Flamengo de se recuperar. André, confere. Confere, André. André na perna esquerda. Gilmar no gol. André tem pinta de quem chuta forte. Às vezes sai no meio. Partiu André, bateu, é gol. Eu estou dizendo, no meio do gol. Se o goleiro fica, pega. Olha só. Se o Gilmar fica parado, bate nele. Eu disse, ele tem pinta de quem chuta forte, chuta no meio. Quatro para o São Paulo. Dois para o Flamengo. O Flamengo vai para a cobrança. Se o Flamengo perder, este pênalti acabou. Porque aí ele só pode chegar a três, São Paulo já tem quatro. O encarregado da cobrança é o jogador mais jovem do time, o zagueiro Gelson, que hoje substitui a Júnior Baiano. Que é o cobrador oficial do Flamengo. O Júnior Baiano. Gelson Baresi. Promessa no futebol brasileiro do Flamengo. Ele zete muita responsabilidade para o menino do Flamengo. Se ele perder, o São Paulo é campeão. Partiu o Gelson, pé direito, bateu, é gol. O Flamengo permanece vivo no jogo. Zete foi bem na bola. Bateu bem Gelson. Quatro a três para o São Paulo. Miller para definir. E agora é Miller, jogador que jamais perdeu uma decisão com a camisa do São Paulo. Miller vai para a cobrança. Se o Miller fizer, está decidido. O São Paulo conquista. É aquilo que nós dizíamos do Flamengo. Fez o seu grande jogo da temporada, sem dúvida nenhuma. Mas já está, nos pés de Miller e nas mãos de Gilmar. Se fizer, acabou. Se Gilmar pegar, o Flamengo tem chance. Miller e Gilmar. É o lance do jogo. Miller partiu, bateu. Do São Paulo. Miller na cobrança de pênaltis. Cinco pênaltis e cinco gols. O Flamengo bateu quatro e fez três. Faz a festa, torcida do São Paulo. Mas você, torcedor do Flamengo, Saiba que o Flamengo sai de cabeça erguida. Fez a sua grande partida do ano. Você, torcedor do Flamengo, tem obrigação de, na sexta-feira, contra o Santos. No domingo, contra o Corinthians, incentivar o seu time no Maracanã. E você, torcedor do São Paulo, faça a sua festa. No Murumbi, na Avenida Paulista, em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país. O São Paulo confirma a sua fama. O São Paulo é tríplice coroado do futebol sul-americano de 93. O São Paulo, campeão da Libertadores, bicampeão, campeão da Recopa, e agora, campeão da Supercopa, num jogo que jamais, ou por muito tempo, será lembrado. Um grande jogo, grande jogo do ano. São Paulo nos pênaltis por cinco a três. O São Paulo é campeão. O gramado é invadido. E a cena que já vem se repetindo desse Murumbi festivo. São Paulo, o tricolor, faz a festa outra vez no Murumbi. Parabéns ao Flamengo. Grande aniversário, grande jogo. Parabéns a você, tricolor. Para você, São Paulino. Faz a festa o São Paulo. Não sei se Tino e se Tomé estão ali suportados. A festa é sua, torcedor tricolor do São Paulo. Ouvindo aqui o autor do gol que deu o título ao São Paulo, Miller. Miller, que jogo espetacular. Melhor jogo do ano, hein, Miller? Um dos melhores. Você viu que tanto São Paulo quanto Flamengo tiveram a chance de ganhar na partida dos 90 minutos. E aí você vê que, é claro, pênalti é 50% dos jogadores, 50% do goleiro. Mas acho que Deus está do nosso lado. Por isso que ele nos deu a nossa vitória. Agora você nunca perdeu uma decisão no São Paulo, né, Miller? Como é que diz esse? Pé quente? Mantinha esse pé quente, está bom. Espero manter agora no Brasileiro e no Mundial, né? Contra o Miller. Aí está, Miller. Vamos conversar aqui com o goleiro Zete, um dos grandes responsáveis por essa conquista do São Paulo. Zete, o São Paulo mostrando toda a sua força em mais uma decisão no melhor jogo do ano, né? Um jogo sensacional. Na verdade, Lomé, foi maravilhoso esses dois jogos, né? Tanto no Maracanã como aqui no Munubi. Eu achei que foi um espetáculo digno do futebol brasileiro, aonde conseguimos aqui resgatar o nosso futebol brasileiro. São Paulo está de parabéns, mais um título. Uma brilhante partida, né? Acho que foram aí 22 guerreiros, né, dentro de campo. Está de parabéns. E esse corte no rosto? Não, foi comemoração. Olha aqui no meio do campo, o jogador Juninho cercado. Ele tem arrancado aqui as meias, enfim. É um delírio geral. Juninho, o que é que passa pela sua cabeça no momento como esse, Juninho? Não sai, porra! Muita dificuldade aqui o Juninho para se livrar dos torcedores que querem levar cada pedaço da roupa do Juninho. Juninho, nesse momento sequer dá para pensar no tiro. Está difícil, está difícil. Alegoria, uma vitória do São Paulo num jogo sensacional, hein, Jim? Tomé, você falou bem, um jogo sensacional, né? Onde a gente saiu perdendo, conseguimos virar o jogo, cedemos o empate e na cobrança dos pênaltis, nosso time foi bem, como nas outras cobranças. Acho que Deus está do nosso lado quando tem pênaltis, né? Graças a Deus, mais uma vez, eu consegui um título importante para o São Paulo e para a gente. Estamos todos de parabéns. Agora só é comemorar que já está a torcida maravilhosa. Aí está, Galvão, a festa do São Paulo, que conquistou o título da Recopa nos pênaltis, eliminou o Nacional de Medellín nos pênaltis e agora conquista outro grande título em cobranças de pênaltis. É, o São Paulo dos pênaltis. Nós vamos já já rever os gols. Aí a festa dos torcedores tricolores em campo. Os garotos do São Paulo. Aí o gol do Leonardo, que foi um gol de empate no 1x1. A homenagem da Globo ao tricolor do Morumbi, ao grande São Paulo, ao papão dos títulos. Você vai ver daqui a pouco o segundo gol do Juninho, que botou o São Paulo à frente e deu ao torcedor do São Paulo a impressão de que a Supercopa estava definida. Eles não contavam, apesar da falha do Gilmar, que não merecia, eu repito, eles não contavam que o Flamengo ainda tivesse forças para ir lá igualar esse resultado em 2x2. Que o Flamengo hoje foi o Flamengo das suas tradições. O Flamengo foi o Flamengo que honra o rubro negro de sua camisa, todos os seus títulos. O Flamengo que é o campeão brasileiro e que está aí na briga, ainda neste turno semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo, mais uma vez, conquista o título. Eu achei, Raul, importantíssimas as palavras do Zete, dizendo, resgatando de vez, a imagem e o prestígio do futebol brasileiro. Esse futebol que esse ano conquistou Libertadores, Recopa, Comebol e Supercopa. Este futebol que está na Copa do Mundo, que vai ter agora as finais do brasileiro pegando fogo, grandes jogos para você. E que no dia 12 de dezembro, calcule o que vai ser o chamado jogo do século. Este São Paulo de todos os títulos contra o Milan de todas as estrelas em Tóquio. Um grande final de ano e uma grande fase deste nosso futebol quando nós estamos aí batendo as portas de mais uma Copa do Mundo, Raul. É, foi uma demonstração da capacidade do futebol brasileiro que vimos aqui hoje. O Flamengo, que veio cheio de problemas com altos e baixos, mostrou hoje aqui que é realmente um grande time e que o futebol brasileiro a todo momento nasce um grande jogador. Do outro lado, o São Paulo mostrando que é uma grande equipe, o bicho papão realmente, no futebol brasileiro atualmente. Então nos deram um grande espetáculo, Flamengo e São Paulo. Inclusive eu dizia, ninguém merecia perder. E curiosamente, nem nas cobranças de pênaltis a bola quis sair, porque ela tocou na trave. Ela bateu na trave caprichosamente, não foi pra fora, para que não quisesse punir o Flamengo. A bola bateu na trave. Foi um lance de sorte, mas de qualquer forma, um grande jogo, um grande espetáculo, que está aí a comemoração de um grande campeão também. Arnaldo César Coelho, vamos até esquecer a vitragem, porque você é um amante do futebol. Você que começou apitando o futebol na praia, e quem apita na praia sem segurança, sem policiamento, tem que ser apaixonado por futebol. Eu vejo seus olhos molhados, eu vejo a sua emoção. Enquanto o São Paulo ergue a taça, se extravasa a sua emoção em campo. Fale também, Arnaldo, você que ama o futebol, como você se sente num dia tão especial, num jogo fantástico como esse? Antes de mais nada, os jogadores estão de parabéns. O dia foi um dos dias mais quentes aqui em São Paulo. Foi jogado uma temperatura de 29 graus. O jogo foi corrido, disputado com muita gana. Isso demonstra a força, a vontade do futebol brasileiro nesse momento. Estão de parabéns os 22 jogadores. E eu não poderia deixar de falar também do árbitro. O árbitro que foi criticado por ter sido escalado. Mas o Renato Marcinha mostrou a sua grande capacidade, a sua grande força e a sua grande categoria, que faz com que a arbitragem brasileira na próxima Copa do Mundo dos Estados Unidos. Pois ele é o único juiz brasileiro escolhido para apitar e estará muito bem representado. Galvão Buena. Aí a festa do São Paulo. O torcedor tricolor toma conta do gramado do Morumbi. Diga lá. Galvão, estamos aqui com o Leonardo, jogador que fez o primeiro gol do São Paulo. Leonardo, mais do que o título, você acredita que essa é a confirmação pessoal para você também de que você, enfim, encontrou uma grande posição, uma posição em que você pode ter um grande destaque no futebol brasileiro? Não sei, Tino. Eu estou feliz demais, não só pela posição, mas pelo meu momento. Estou super contente. Eu acho que um título te faz pensar uma porção de coisas. Acho pelo lado positivo, né? Olha que alegria. Essa confusão. A gente está feliz, né? Realmente, um empurro empurra muito grande. Os jogadores mal conseguem ficar aqui no pódio onde está sendo levantada a taça pelo zagueiro Ronaldo. Nós vamos tentar chegar até o Ronaldo, que está nesse momento levantando a Supercopa dos campeões. Ronaldo, olhando para essa multidão com essa taça na mão, qual é a sensação? O que é que passa pela sua cabeça nesse momento? Ah, sem dúvida. É uma emoção muito forte porque eu acho que o Morumbi, com essas milhares de pessoas e o Brasil inteiro nos assistindo, eu acho que é um prêmio porque o nosso esforço foi recompensado com o título. Foi, a seu ver, o melhor jogo do São Paulo em 93? Ah, um dos melhores. Eu acho que nós estamos com o jogo ganho. O Flamengo também é uma grande equipe, mas eu acho que no fim tinha que dar a gente porque o nosso time realmente mereceu esse título. Ainda sobra força para levantar essa taça enorme, hein? Pesada, mas tem que arrumar um jeito. Vamos lá. Aí a comemoração do São Paulo levantando o enorme troféu dado pela Confederação Sul-Americana na Supercopa dos Campeões da Libertadores. É eles que tratam de arrumar novos torneios para ver se o título sai do Brasil. Todos os títulos sul-americanos por aqui ficaram. Essa Supercopa é a terceira vez consecutiva porque o Cruzeiro a levantou por duas vezes nos últimos dois anos agora o São Paulo. O São Paulo conquistou as duas últimas Libertadores. A Comebol de 92 foi do Atlético Mineiro e a de 93 do Batafogo. A Recopa foi do São Paulo também em 93. E o torcedor do São Paulo não para de festejar. E a maratona continua porque o São Paulo tem jogo contra o Remo depois de amanhã. E o Flamengo tem jogo contra o Santos no Maracanã. eu vou repetir para você torcedor do Flamengo você em respeito ao que o seu time fez hoje em campo porque o Flamengo foi grande o Flamengo foi forte o Flamengo foi gigante e digno de todas as suas tradições. Então você torcedor do Flamengo tem a obrigação de estar no Maracanã na sexta-feira contra o Santos de estar no Maracanã no domingo contra o Corinthians porque o Flamengo foi um grande adversário do São Paulo fez a sua grande partida do ano deixa o Murumbi não como campeão porque perdeu nos pênaltis mas de cabeça em pé com a sensação completa e plena do dever cumprido. E você torcedor do São Paulo contra o Remo na sexta no que vier pela frente ligado na telinha da Globo no dia 12 de dezembro no jogo do século São Paulo e Miba você torcedor do São Paulo que agora faz a festa que festeja em todo o Brasil você tem também a obrigação para com o seu clube de lotar sempre o Murumbi de estar sempre ao lado do seu time do Tricolor porque há muito tempo no futebol brasileiro um torcedor não vibra tanto e não fica tão contente e não comemora tantos clubes tantos títulos quanto o São Paulo tem lidado nesses últimos anos nessas últimas participações. e não tem